O que eu preciso mencionar, estava aqui fora no corredorzinho, aí toquei conta para os meninos. Eu estava aqui fora no corredorzinho, aí eu olhei para o meu lado e vi um moço muito bonito. Muito bonito mesmo. Poderia, também. Mas era um moço muito bonito. Aí tipo, virei e mandei uma mensagem para a Elis, falando assim, acho que eu vi o Neo. E era. Aí ficou. Aí daqui a pouco a Elis chegou, foi conversar com o cara e o cara comentou com ela, né? Não, eu perguntei, eu falei, quem que está aí? Ele falou o Neo, eu falei, era o Neo. E eu, tipo, depois que eu fui entender que era o Neo. Era o Neo, pois é, quando a gente sair, a gente vai dar de cara com ele aqui. É isso. Mas só o arroba do quadro. Mas aí, o mais interessante foi... Ah, eu, que eu vou sair, sim. É verdade. O mais interessante foi, depois eu fui conversar com um amigo meu e fui contar para ele a história do Neo. Aí o que ele me falou foi, Ruth, você está com a Eliane Dias aí. Exato. Obrigada, meu querido, arrasou. Tinha que ser hoje. Se não fosse hoje, a gente não consegue, né? Porque amanhã a gente já, tipo, oito horas, a gente já está indo para Dambi, né? Dambi. Acho que é corretamente. Não é corretamente. É. É, então, aí a gente vai. Aí depois a gente trabalha lá, aí volta, já chega, volta para cá, mas chega trabalhando. E aí, tipo, vai ficar bem corrido, né? Só tinha hoje. E aí eu falei assim, ai, meu Deus do céu, querido Minas, eu vou para lá. Muito obrigada. Muito obrigada. Exato. Porque vai ficar até, aí a gente fica até, sabe lá que horas, está previsto para ficar até as duas, mas a caixa fecha as duas, aí depois vai que vai. Vai que vai. E aí, tipo, sete horas tem que estar pronta. E como é essa vida, né? Tipo, de estar sempre no movimento, ou não é sempre tão movimentada assim? Não, é sempre muito movimentada, é, sei lá, para mim já é normal assim, né? Eu sempre fui muito agitada no sentido de fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Quando eu paro para pensar nas coisas que eu já fiz e que eu faço, parece que eu tenho cinco, seis vidas assim. Nossa. Tem cinco, seis vidas ao mesmo tempo. Eu tenho sempre que falamos isso. Parece que tem cinco, seis vidas ao mesmo tempo, mas se eu fizer uma coisa só, parece que eu não estou fazendo nada. Entendeu? Então, a vida agitada para mim não é muito normal. Agora mesmo, aí, vou mandar aqui. Agora mesmo, agora mesmo eu estava olhando aqui, eu falei, gente, eu estou com tanta coisa atrasada para postar no Instagram que eu não consigo postar as coisas, porque as coisas acontecem mais rápido do que eu consigo postar uma foto. Aí, eu tenho um tipo, hoje, eu falei, hoje eu preciso colocar, hoje sem falta, o desfile na Casa de Criadores. Porque ao mesmo tempo que a gente tem o Bugnipe, que cuida de artistas, que o Jorge é meu sócio, aí tem a Yebo, que a gente faz roupa, streetwear feminina, que a minha filha é minha sócia. Mas eu tenho também o Bugnipe, que é um festival de música preta, que eu tenho a Marina e o Fériques como parceiros. E outras coisas, assim. E outras coisas que eu não falo, mas... Que hoje talvez você vai falar alguma coisa. Porque eu assisti até alguns podcasts já seus. E teve um tempo que falou assim, eu tenho mais uns 14 projetos que eu tomo conta. É, eu tenho isso mesmo. Falei, quebra. Né, só quase nada, assim, eu não faço quase nada. E outras coisas, é, mas é assim, isso. Aí, outro dia, eu tenho um livro que eu estou escrevendo, mas que de repente eu dei uma bugada e eu não quis mais escrever, que eu achei que eu era muito chata. Eu falei, ah, eu... Para as três aqui. Você! Eu fiquei lendo, assim, a Companhia das Letras falou assim, Ai, Marina, vamos fazer um livro seu só de trabalho. Não é uma biografia, mas é uma autobiografia. Nós vamos falar só de trabalho. Aí eu falei, ah, legal, vamos falar só de trabalho. Tranquilo, tranquilo, vamos ao doce. Vamos falar de trabalho. Aí, depois, aí, depois, é, a gente ficou, sei lá, uns seis meses, né, a Miri Lacombe ficou lá gravando por seis meses, eu contando, falando, não sei o que, falando, falando. Aí, não sei quem, agora eu não me lembro, eu fui lá e ouviu tudo e escreveu. Aí, mandaram para mim. Aí, eu comecei a ler. Aí, eu falei, ah, legal, até aqui. Aí, depois, falei, tá ficando chato isso aqui. Esse negócio tá chato. Muito chato. Líria de não falar. Que tal a gente falar de vida, né? Vamos falar de vida. Vamos fazer uma autobiografia mesmo. É chato. E aí, eu peguei e falei, nossa, mas parece que eu tenho, sei lá, umas cinco, seis vidas. Porque é muita coisa ao mesmo tempo, assim. Aí, eu tava fazendo esse negócio do livro. E é muita coisa que eu faço ao mesmo tempo. Desde os nove anos de idade, é muita coisa. É muito chato, às vezes, eu acho muito chato. Era muito divertíssimo. Mas se bem que eu me devia, eu tô trabalhando. Ah, com certeza. Eu ia até entrar nisso, assim. É, porque era... São várias vertentes, né? Você tá trabalhando com moda, com música. Tá uma doutora. Então, ainda tem a advocacia. Você tá no ramo da política também, porque tá bem alinhada. Pois é. Adoro a política. Sim. A primeira vez que eu te vi pessoalmente foi na Assembleia Legislativa. É, eu adoro. A primeira vez que eu te vi pessoalmente. Mas se eu passei por você, eu falei... Gente, eu adoro, gente. Eu tô agoniada com esse negócio. Eu tô agoniada com esse negócio da política no Brasil. Ela tá tão tóxica. Tô tóxica que eu falei, vou cuidar da minha vida. Vou cuidar da minha saúde. Mas eu tô sentindo muita falta de gente, de política. Você voltaria? Nossa. Hoje você não tá mais alinhada? Tô. Eu vou por debaixo dos senhores. É uma mulher posicionada. Mas você fala que sente falta. Eu sinto falta de estar mais envolvida. Envolvida eu sempre estou, mas não tô assim do jeito que eu gosto. Eu sou articuladora política. Então, eu promovo encontros, eu vejo coisas boas lá no final do túnel. Entendeu? Então, eu faço isso. A gente acabou de fazer o encontro com o Lula e uns 58 negros. Então, eu tô sempre alinhada com a política. Tô sempre alinhada com a política. E você também, sendo empresária de um grupo de rap tão grande e tão potente no Brasil, não tem como você não se alinhar automaticamente à política brasileira? Na verdade, eu comecei a me envolver com a política de forma estratégica mesmo. Não foi estratégico. Eu pensei assim, porra, a gente corre muito perigo, né? Exato. A gente corre muito perigo, corre muito perigo. Eu preciso ter costas quentes. E fui. Incrível. E eu me apaixonei. Fiquei apaixonada. A princípio foi isso, assim, eu quero ter costas quentes. Quero estar envolvida com pessoas que mandam. E aí fui. E aí me apaixonei. Fiquei 10 anos, assim, na política. Trabalhando intensamente, 10 anos. E agora eu tô ali envolvida ainda. Tô envolvida porque eu gosto, né? E, assim, você tá envolvida na política dessa forma, estrategicamente, mas não na linha de frente, né? Mas continua estrategicamente. Mas eu acredito que você continua fazendo política na linha de frente com todos os outros projetos que você tá envolvida. Então, assim, de qualquer forma, você tá na linha de frente. Sim, sempre tem. Empresária. Tem, né? Tem, a sua marca é streetwear. Desculpa te cortar, mas sua marca é streetwear pra moda feminina. Sim. Então, que as pessoas vestem quando elas se comportam. A música que é uma ouro. Você hoje está envolvida em todas as eventos mais poderosas da política, né? Que é a cultura. É, tô mais livre, né? Hoje eu faço política de um jeito mais solto. Eu tô mais livre pra fazer política, né? Então, é esse jeito. Mas eu gosto da política em todos os sentidos, assim, né? Eu gosto... A política... Não é à toa que as pessoas querem, matam e morrem por conta da política, né? Isso não é à toa. E eu não tô falando de dinheiro. A política nem sempre é dinheiro, né? É um networking muito potente. É um networking muito interessante. Eu fiquei dez anos na política e tudo que eu fiz e as pessoas com as quais eu me relacionei, que eu trabalhei de fato, devidamente, são pessoas honestas. Não teve dinheiro. Teve articulação. Teve pessoas certas no lugar certo, na hora certa, entendeu? E a política é muito interessante nesse sentido, então. Tipo, quando o Pedro Paulo, ele foi preso por desacato, né? Ele foi preso por desacato e eu falei... Pô, cara, nós vamos perder nosso tempo mesmo, que merda. Merda, vamos perder nosso tempo. Aí eu nem... Tipo, eu vou vir aqui no meu networking quais são as pessoas que eu vou acionar. E aí acionei as pessoas certas. E o secretário de segurança falou assim, para de encher no saco. Ah, sim. Não foi com essas palavras, né? É, mas foi com essa intenção. Mas mais ou menos assim. Falar, pô, você tá me criando problema, sabe? Para de me criar problema. Então, tipo, é isso, né? A política é isso. Aí tem alguém precisando de uma ajuda. Aí você fala... Deixa eu ver aqui no meu networking. O que eu vou falar? Com o que eu vou falar? Aí você fala com a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, eu consigo. Agora que eu não tô assim na linha de frente, eu tô conseguindo uma pessoa cortar uma árvore. Tinha que ser assim? Não tinha. Não, Preta. Entendeu? Eu preciso cortar uma árvore. E ninguém manda cortar a árvore da casa, que eu preciso mandar cortar essa árvore. A senhora me pediu para eu cortar uma árvore. Ela fez tudo certinho com o Poder Público. Foi lá, falou com o responsável, falou, olha, vai lá, a árvore tá derrubando a casa. Ah, pá, pá, fora do estado de São Paulo. É, no tabuão. O pessoal do tabuão simplesmente parou o carro na porta. Do lado de fora do muro. Falou, não autorize, foi embora. Não viu, não entrou no muro. Pra ver que tinha, que a árvore tava... O que é que estava acontecendo. Entendeu? Não entrou lá pra ver que a árvore tava explodindo tudo. E se eu tivesse dentro da política, eu só ligaria pra pessoa certa. Falou, olha, eu tô com um problema, assim, eu preciso que... Eu preciso que essa pessoa que é responsável por esse negócio faça isso daqui. E vá lá e faça o trabalho dele do jeito que ele tem que fazer. Não me faça ir lá cinco, seis vezes, entendeu? Ah, mas às vezes tem uma pessoa que tá lá com a perna quebrada. Olha, tem uma pessoa com a perna quebrada. Sabe? A gente vai ter que, sabe? Vai ter que ocultar a perna se não tomar providência agora. A gente consegue fazer... Consegue conversar. Na verdade, quando eu tô dentro da política, eu consigo conversar com todos os órgãos e ajudar inúmeras pessoas de um jeito mais rápido. Eu gosto da política por causa disso. Consegue fazer as coisas funcionar. A gente consegue ajudar as pessoas de um jeito mais rápido. Olha, é muito interessante você falando da política dessa forma, porque eu acho que no Brasil a gente aprende, por vários motivos, que a política é ruim, que a política... Pra ser político, você tem que ser uma pessoa ruim, uma pessoa que só quer dinheiro, que tem ganância demais e tal. E o que você tá explicando é representatividade, representação, sabe? Ter alguém no lugar onde decisões são tomadas pra representar os interesses de certas pessoas. Exato. Ponto. É exatamente isso. É você ter parceiros, parceiros no lugar certo. Às vezes a gente precisa... Às vezes a comunidade, às vezes ela precisa sim de uma pessoa. Ah, tem lá... Ó, caiu. Tá? Eu atendi um rapaz assim. Caiu de moto. Ele caiu de moto. Ele foi internado. E o hospital tava tão cheio, tão cheio, que a perna dele, se demorasse, ia ser amputada a perna dele. E não há o que se fazer. O sistema, né? A saúde, ela tava daquele jeito naquele momento. Ela tava daquele jeito naquele momento. E o médico simplesmente falou, não há o que se fazer. Não há. Ele vai esperar. E eu falei, olha... E o outro médico fala, se ele esperar, ele vai amputar a perna. Ele vai perder a perna. E aí a gente fez de tudo. Ligamos pro hospital, pra outro, pra outro, pra outro. Falar, eu pago a ambulância pra levar pra outro hospital. A gente paga pra levar pra outro hospital. E a gente não conseguia. Não conseguia. De todas as formas, assim, não conseguia. Era um momento que todos os hospitais estavam, assim, lotados. E aí eu falei, bom... Política agora. Pessoa certa é no lugar certo. Não vamos falar. E aí vai lá e fala, olha... Eu preciso... Olha, é um caso realmente extremamente sério. É uma questão de uma pessoa perder. Ter uma perna amputada ou não. Eu fiquei num domingo, das nove da manhã, até as quatro da tarde. Às oito da noite, ele entrou na sala de cirurgia. E, assim, um... O que é um domingo? Domingo é pra se trabalhar também, se a pessoa precisa. É pra passar dentro do hospital feliz da vida, porque vai resolver o problema. Tinha que ser assim? Não. Não tinha que ser assim. O hospital tinha que estar vazio. A pessoa tinha que entrar lá, chegou, vai... Não tinha que ser assim. Mas a gente consegue ajudar. Ó, preciso de cesta básica. Preciso aí de 500 cestas básicas, sabe? Existe um... Uma... Uma conexão, né? Um grupo de pessoas que conseguem essa cesta básica, né? Porque, assim... E porque tá todo mundo. Tem lá um circuito, né? Um monte de gente que tá conectado. Política também é isso. Não é só política. Política é um sentido do Casa de Leis. Né? A política também tá aqui. Nós estamos aqui fazendo política também. E o Corpo Preto também é um corpo político. É. Então é muito legal nesse sentido. Eu preciso de cesta básica. Eu tava precisando de cesta básica pra periferia. Aí eu conversei com um, conversei com outro, conversei com outro, conversei com outro. Consegui seis meses de cesta básica. Era pouco. Pra poucas pessoas. Duzentas pessoas. Mas ok. São duzentas pessoas que receberam cesta básica por seis meses. São duzentas mulheres. São duzentas crianças ou mais. Entendeu? Então é isso. Eu gosto pra caramba. Sou apaixonada. Nesse sentido. Não é no sentido estricto. É a política no todo. Não só no sentido, sabe? Casa de Leis. É isso que eu falo. E você acha que isso se dá também por você ter vindo da onde você veio? Tipo, a mulher. Eu lembro que você tava assistindo os seus podcasts. Não os seus. Não que você foi convidada. Doutora, desculpa. Não, vai me chamar de você. Pode. Não, vai me chamar de Eliane. Tá ótimo. Eu adoro. Você não gostava desse nome, Eliane. Mas depois que eu me coloquei dentro dele, pode chamar de Eliane. Eu acho lindo. Eu tenho o começo do seu nome, né? Eli, Elisa. Então eu gosto de Eliane. Eu acho lindo. Tá bom. Eu tava vendo um dos podcasts que você participa, e você comenta nesse podcast que você veio, que você chegou a morar na rua com a sua mãe. Sim. E você acha que toda essa sua ganância, essa vontade de querer mudar, essa sua ambição de querer mudar o pessoal ao seu redor se dá por conta também da sua história, da sua infância, da sua trajetória? Eu acho que essa coisa de eu querer mudar a cidade, da minha energia, da energia que eu trago comigo. que a energia, eu sou filha de Inhaçã com Oxalá. Então, essa energia, essa energia do vento, essa energia de não ficar presa, essa energia de, sabe, de se reinventar, de estar em movimento, essa é a minha energia. Eu trouxe, quando eu passei pra esse plano aqui, né? Eu trouxe essa energia comigo. Então, eu acho que vem assim. Nessa fase que eu morei na rua com a minha mãe, é uma fase assim que, tipo, eu teria que, é uma fase que eu não me lembro, né? Eu era muito um bebezinho, eu teria que fazer uma regressão pra poder voltar. Eu tenho algumas coisas que ela acha que é devido, devido eu ter morado na rua com ela, porque uma das coisas é, eu não gosto de pôr os pés no chão em hipótese nenhuma. E ela fala que eu andei com dois anos de idade, eu só andei com dois anos. E por quê? Porque eu não queria ficar no chão em hipótese nenhuma. Não queria ficar no chão. Isso pode mesmo vir daí, né? Eu não queria ficar no chão de jeito nenhum, odiava ficar no chão, eu não queria ficar no chão. Então, eu só fui andar já tinha dois anos, já era grandinha e uma vez. eu andava. E até hoje, eu colocar os pés no chão, ir pra praia é uma loucura, assim. Ir pra praia tem todo um trabalho, né? Aí eu vou pra praia, às vezes eu vou pra praia pra ficar dois dias, três dias, o primeiro dia eu não vou na praia, não vou. Não sou aquela que faria um bate e volta. Mas já chegou, já vai pra praia e não vou no primeiro dia, eu não vou pra praia. Aqui tem um monte de... Aqui você não teria problema, porque aqui a menina é de tênis, tênis e meia. Eu acho tudo. Eu acho tudo. Eu já fui de chinelo, já fui de sapato, sapatilha. Aqui, tênis e meia. Você só vê tênis e meia na praia. Me identifica, me identifica. Na praia que você ia conseguir. Tranquilamente. A minha praia é essa, tênis e meia. Mas eu fico com vergonha, às vezes eu vou de chinelo. Aí eu fico com vergonha. Mas eu fico vendo aquele monte de gente com os pés no chão, falando isso. Não pode. Nossa, praia. Todo mundo na praia, com o pé no chão. Eu adorei. E eu fico mesmo pensando, nossa, o pessoal fica todo mundo descalço na praia. Gente, eu prometo que todos esses pés juntos, né? Próxima pra ela é melhor. Nossa, isso aqui é o topo de um ponto. Então, viajar pra praia não é muito a sua... Não, o que mais eu achei. Eu adoro São Paulo. Adoro o concretão. Adoro. Adoro o concreto, né? Nisso que eu não fico presa, mas eu... Eu gosto da cidade. Assalto. Pessoal fala, tem que trocar energia, bota o pé na terra. Você fala, não, pode deixar vir aqui. Deixa minha energia que faz assalto. Deixa ela aqui que tá tranquila, tá suave, entendeu? Favorável a energia. Eu queria até te perguntar a respeito disso, porque você falou muito lindamente até da energia que você trouxe pra esse plano. E eu queria te perguntar, né? Porque o mundo da política, o mundo dos negócios, o mundo da arte, do show business, é o mundo... É o mundão, né? Tipo, tem muita cobra criada. Como você preserva essa energia? E tem pessoas ao seu redor que, tipo, que se perdeu nisso também. É, somam, no caso. É, eu acho que eu distribuo muita energia. Eu acho que eu nem preservo, assim, sabe? Eu acho que tem... Tô mandando, tô tirando, tô... Nossa... Tô mandando, eu distribuo energia. Nem pesado. Não tá saindo pelo pé, mas tá saindo. Tá, tá saindo. É, porque, primeiro, que eu sou muito resiliente, né? Minha coisa de ser resiliente, ela tem que ser mais controlada, assim, né? Eu tô sempre querendo fazer alguma coisa. Eu tenho projetos há dois anos, três anos. Eu já tô trabalhando hoje pra daqui dois anos, né? Então, eu falo, pô, da merda, de novo eu tô fazendo isso. Tô trabalhando, pensando em aqui dois anos. Eu tô fazendo coisas hoje pra daqui dois anos. E eu queria tá em 2022, mas eu tô em 2025 já. Entendeu? Então, e pra mim é terrível, assim, às vezes, tipo... Agora, a galera que trabalha comigo, eu falo, ó, final de ano já chegou. Bora, bora, já estamos no final do ano. E o pessoal fala, Eliana, a gente tá em julho. Não é, já, não. Não tem como, não é. Não é, já é meio, já, pra mim, já é final de ano. Passou de seis, já é final de ano. Já, já é final de ano. E é no todo, não é na parte, é no todo. Tipo, na minha casa, eu sempre mudo as coisas em casa. E mudo, eu sempre mudo pintar. Todo, todo ano tem que mudar. Todo ano. Você não vai entrar na minha casa e encontrar a minha casa do mesmo jeitinho. Não são coisas grandes, né? Não são grandes mudanças, mas tem mudanças. Todo ano eu mudo. Ah, olha essa parede que tá meio suja. Vamos pintar essa casa inteira. Você não entra no tédio, né? Não tem como entrar no tédio ao seu lado, né? Tem pocioso também? Não. Não rola. Vamos mudar essa casa toda. Aí a gente muda. Eu falo, olha, sofá. Eu moro no nono andar. O sofá é gigante. É um fuzuê pra trocar o fogo do sofá. É um fuzuê. E o filho, eu mobilizo o prédio todinho pra trocar o fogo do sofá. Aí o pessoal fala, você trocou o fogo do sofá faz um ano. Ok. Um ano. Já foi? Já foi. Então, em agosto, dezembro, tá na hora de trocar o fogo do sofá. Minha filha, eu mobilizo o prédio inteiro pra fazer todas as coisas. É um fuzuê. As pessoas quando me veem, se elas estiverem com preguiça, elas já faziam assim, não me olhem. Não me olhem. Não me veem. Finge que eu tô aqui. É aquela que ela tá vindo, ninguém olha pra ela. Finge que eu estou aqui. Na produtora é a mesma coisa. Eu chego na produtora, quando eu chego, eu chego, chega a hora que eu chego. Qualquer hora, eu falo, bom dia. Se eu chegar às cinco horas da tarde, eu falo, bom dia. Me responde, bom dia. Se responder, boa tarde, tá contra mim. Aí o pessoal já fica, nossa, as meninas falam, Liane, pelo amor de Deus, no meu aniversário, as meninas estavam me pegando uma peça, elas estavam molinhas assim, sabe? Estavam pegando uma peça, elas não queriam que eu soubesse que era o aniversário, que era uma festa surpresa. E aí, elas estavam molezinhas, eu falei, gente, ainda bem que eu vou viajar. Tá lá sossego pra elas, porque elas estão mortas de cansado. Eu fiquei com dó. Nossa. Fiquei com dó, fiquei com dó. Fiquei com dó. Jesus chorou. Chora mesmo. Porque eu chego, vou assim, sabe? Eu vejo coisas no meu dedo todo. O Pedro Paulo, eu liguei pra ele agora. O Pedro Paulo é o Brau, né, então? Eu liguei pra mim agora. Tava no Uber, o Uber tava me dando um tédio. Eu tava trabalhando, tava me dando um estresse. Tava me dando um estresse, eu trabalhando, fazendo reunião, fazendo uma coisa ou outra. Falei, uma hora sentada no telefone, eu glória. Vamos botar esse negócio pra funcionar. Vamos ligar todo mundo. É o momento. Aí foi. Não, aí briguei com a May. A May e eu, Liane, não dá pra colocar cinco pessoas nesse encontro. Ah, é? Me tira. Me deixa do lado de fora. Nossa. Ela falou assim, como assim, Liane? Eu falei, me tira, me deixa do lado de fora. Eu fico do lado de fora, você coloca a pessoa. E, Liane, não vai colocar, não vai deixar você do lado de fora. Eu não vou entrar. Eu não vou entrar. Não vou ficar lá em Manhattan, no meio da rua. Aí ela falou, ai, Liane. Não há algum jeito. Aí ela falou, ai, Liane, pelo amor de Deus. Eu falei, eu mando que venho mesmo, faço minha festa, coloco o que eu quiser. Entendeu? Liane, não é assim. Tem uma lista aqui em Estados Unidos. Não pode passar o número de pessoas. Tem um horário. Eu falei, já falei pra você que eu fico do lado de fora. E você bota a pessoa lá dentro. Olha isso. Assim, dentro da Uber agora, resolvendo essa questão. E assim vai sucessivamente. Aí eu falei, liguei pro Pedro Paulo. Pedro Paulo, Liane, qual o problema que você vai passar? O que é que precisa ser resolvido? Liane, qual o problema? Você nunca liga pra dizer que tá tudo em paz, que tá tudo bem. Que não sei o que. Rúba, calma. Vai, o que é que é isso? Que trabalho você quer que eu faça? Assim, as pessoas me veem e já falam isso. Então, eu não reservo, preservo a energia. Faço energia e ninguém fica do meu lado. Olha, parado. Você ia se dar super bem de morar aqui em Nova York, porque aqui a gente sempre comenta e isso, inclusive, parece uma panela de pressão. Todo mundo tá correndo, todo mundo tem que fazer. Não dá tempo de respirar. É literalmente isso. Mas isso aumentou a energia. Então, você ia se dar bem. É uma questão. É uma questão. Ia se dar bem em Nova York. É uma questão. Se quiser ficar, tá convidada. Opa, é agora que eu vou dominar isso. É, é. É uma brecha que se... Olha, você já tem um podcast pra sua lista. É, a gente já... É agora. Já vou prospectar agora mesmo. Spotify, URPM. Já vou prospectar. Já vai fazer os contatinhos que eu tenho aqui já. Já vou chamar, já vou trabalhar. Já fazem. Mas é assim. E não teria problema, né? Porque a gente já tá nesse ritmo corrido, então pode ficar. Falando em Nova York, é a sua primeira... Na primeira vez, eu sei que não é. Mas você já vem pra Nova York como turista mesmo? Só pra... Não. Não. Eu sempre trabalho. Sempre. Que estranho. Uau. Eu acho que é um desperdício, sei lá, viajar nove horas, doze horas só pra passear. Só pra passear. Ela acha um desperdício. Eu acho que é um desperdício. É pra fazer duas coisas. Eu realmente, eu nunca viajei pra nenhum lugar só pra passear, não. A vez que eu tava entediada, eu fui pro Texas. Nossa, não ficou mais entediada. Ainda, 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 ainda. Minha mãe tá lá, acorda. Nem é de vontade, voltava. Nossa, sim, não. Voltava pro Brasil. Não, quando eu cheguei lá, imagina. Eu sou, eu sou, eu sou muito paulista, muito brasileira. Imagina a pessoa num Texas sozinha, num hotel, cujo quarto ficava de frente pra uma rodovia. Nossa. Isso é realmente um tédio. Bem-vindo ao hotel. É. Casei no hotel, fui embora, fui embora, não fiquei no hotel. Não, não fiquei no hotel, fui embora do hotel. Mas, assim, eu tava entediada mesmo, e aí, não entediada, eu tava triste mesmo, muito triste. E, porque eu tinha, eu tinha saído do SOS Racismo e eu gostava de trabalhar lá, mandando embora, uma outra história. Mandaram embora, pra colocar o Homem Branco, fui lá. No SOS Racismo. É, faz muito sentido isso, né? É, não, gente. Me mandaram embora, pra colocar o Homem Branco, e aí, tudo que eu fiz, claro que ele não consegue fazer, claro que deu tudo errado, claro que tá uma porcaria, até hoje. E aí, pode deixar essa palavra. Não, o que eu mais amo, é que ela, ela realmente, ela fala as suas vezes abertamente, não tem... É, não tem um rabo preso. Eu gosto disso. Eu gosto de ninguém, sou livre. Exato, sem filtro. Uma curiosidade, como você mantém essa liberdade de expressão, de falar o que você pensa, e a gente vê você transitando entre vários meios. Vários mundos, né? Vários mundos. É simples. Como você se mantém assim? É simples, eu tenho preguiça de mentir, eu mido pra ganhar dinheiro, se for pra me pagar, eu vou lá mentir, porque advogado mente, né? É, mas a gente ganha pra isso e cobra muito caro. Cobra caro. Se você falar assim, olha, avisa pro meu marido que eu amo o meu marido. Fala dele que eu amo. Apesar de, se você tiver com uma outra pessoa, se você me pagar, eu vou lá e vou falar, tô ganhando pra isso. Vou lá, olha, olha, sua esposa realmente ama, ela é louca por você, ela é apaixonada por você, te ama tanto que ela não quer te prejudicar. Pelo seu bem, ela quer ir pra um canto e você vai pro outro. Entendeu? Então vamos. Essa é a verdadeira conciliação, se alguém precisar de conciliação, a gente já sabe o que vai brigar, o que é alto, mas vale a pena. Eu vou lá, eu vou convencer, por amor a você, ela quer que você vá pra um lado, e você vá pro outro, e divide os bens com ela, ela te ama tanto que ela vai dividir os bens, ela não tá pedindo tudo. Não, ela vai dividir, poderia pegar todo o seu dinheiro, mas vou deixar metade pra você. É isso. Entendeu? Então eu tenho realmente preguiça de mentir, se você me ama ou você me odeia, não tem problema nenhum você me odiar. Entendeu? É assim, se você, a pessoa, não gostar de mim e esse negócio não for por aqui, ele vai por aqui com certeza, se eu quiser fazer uma coisa, com certeza eu vou fazer. Se eu quiser de verdade fazer, porque eu acredito muito na lei da atração. Eu acredito piamente nisso, que o seu desejo é uma ordem, então você tem que tomar cuidado com o que você deseja. Então se não for por aqui, vai ser por aqui, vai dar certo. Entendeu? Não tem problema a pessoa dizer não pra mim, não tem problema, a vida te segue. Eliane, eu não vou fazer isso com você, eu não gosto de você, não tem problema. Eu vou achar alguém que queira e alguém que goste. Então por isso eu tenho essa liberdade, porque eu preguiça de mentir, eu não faço nada, nada assim que vá me causar um estrago, sabe? A minha cabeça vai ficar estragada, falar, pô, eu tô sendo falsa com essa pessoa, tô sendo desonessa, tô sendo oportunista com essa pessoa, tô pegando o dinheiro dessa pessoa, mas eu odeio essa pessoa. Não, já perdi dinheiro por causa disso, perdi dinheiro. Eu fui fazer uma conversa com a plataforma e com uma plataforma de streaming e a plataforma... Todas as pessoas brancas, bem branquinhas, bem branquinhas. E até o cachorro era branquinho. Tudo muito branco. Branco, branco mesmo. Aí eu, pra louca, é branco, até parede branca, cachorro branco, tudo branco. O cachorro era branquinho. E aí eu olhei assim, quando o cachorro veio me encontrar, eu falei, nossa, o cachorro tem uma pinta nem marrom. Não vai ser comigo, nem um pico de melodia. Uma pinta marrom, eu falei, ixi, maria. E entrei, aí entrei, tem aquela primeira mesa de trabalho, o pessoal já fez assim. Eu falei, puta, eu tô sentando no lugar, eu vou chegar agora. Minha filha, quando você entra num ambiente, tem aquela mesa de trabalho, aquela baia, né? Tem aquela baia, que o pessoal da baia faz... O pessoal da baia normalmente tá concentrado, silêncio total, né? Para no teclado assim? É. Eu falei, ixi, puta merda, eu dei um olho aqui. E aí tava eu e meu filho. Aí fomos pra uma outra sala. Aí chega na sala, entrou um cidadão, outro cidadão, outro cidadão e uma mulher. E eles assim, espantados, assim, olhando. Eu falei, é que tudo. Eles também não sabiam quem você era? Não fizeram a lição de casa. É isso. Não fizeram a lição de casa. Se acharam... Aí assim, um narcisista ao ponto de falar, eu sou o mais importante de qualquer coisa. Porque o narcisista, ele é assim, né? Eu sou a coisa mais importante do universo e o que eu represento é o mais importante do universo. E tudo que chegar até mim será muito parecido comigo. Não fizeram a lição de casa. Não foram... O mínimo, qualquer pessoa que vai prospectar, que vai buscar qualquer coisa, um emprego. Faz a lição de casa. Bota lá. Entendeu? Dá um... Aí quando olharam pra mim, assim, pro meu filho, ele já tava com um cabelão, assim. Cabelão. Tá, assim. Parecia que eles estavam vendo o primeiro astronauta que pisou na Lua, entendeu? E aí eu fiquei olhando assim, em silêncio. E eles perguntavam, mas é você que trabalha com Racionais? Eu falei, quem que... Nossa, gente, mas... Não conhecia muito. Assim, é você que trabalha com Racionais, é... Mas é o que ela tá falando de narcisismo, né? Porque pensa que, ah, os Racionais têm sucesso porque tem um homem branco atrás dos Racionais. Nunca vai pensar que é uma mulher preta que tá ali tratando na linha de frente dos Racionais. É, uma coisa que eu ouvi também, um dos podcasts que você comentou foi sobre isso. O quanto as pessoas brancas de outras raças não nos enxergam, não conhecem a história de corpos pretos. Não conhecem. E também não deixa a gente contar a história, né? A nossa própria história. Isso é muito interessante porque a gente conhece tudo sobre eles. Sim, exato. Mas eles se acham na posição de, tipo assim, pra quê? Pra que eu vou conhecer narcisistas? É isso, é. E foi isso que aconteceu. Aí eles ficaram assim olhando pra mim e eu fiquei... Eu dei 15 minutos pra eles se situarem. Eles não se situaram. Ainda deu bastante tempo, então foi legal. Dei, dei, dei. Dei 15 minutos pra eles se situarem. Depois de 15 minutos eu falei assim... Senhor Márcio, vamos conversar outro dia? A mulher falou assim, como? Eu falei, vamos falar outro dia, outra hora, tá bom? Um beijo e tchau. Eu levantei da mesa imediatamente. Eu não deixei nem discutir. Eu falei, eu vou embora. Vou perder esse dinheiro feliz. O meu filho tava chegando comigo nos negócios. Ele falou assim, como? Vambora? Eu falei, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Sabe? Ixi, não quero esse dinheiro não. Ixi, vou dispensar esse dinheiro. Então é isso, essa liberdade, essa liberdade que a gente tem. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? E às vezes a gente tem essa... Eu tenho essa autonomia no momento e acho que eu vou seguir tendo essa autonomia que posso abrir mão de algumas coisas pra fazer outras coisas que não me causem tanta fadiga, não me deem ansiedade, não me deixa atormentada. Da onde eu posso falar assim, não quero. Não quero, não vou fazer. Você me quer? Ó, tô aqui com você, vou correr com você. Então, dentro do movimento negro, as pessoas ficam assim, pô, mas você vai lá, você vai colar, você vai colar. Eu falo, vou. Vou. Quem vai me impedir de ir? Vou. Porque quando a gente às vezes está, por exemplo, eu sou da Marcha das Mulheres Negras, né? Então, eu faço parte da Marcha desde 2015, acho que eu faço parte ali ativamente, tô ali conversando com as meninas, converso, fico um pouco afastada e quando vai chegando mais perto, mas acompanhando tudo que tá acontecendo. Aí quando vai chegando mais perto, aí eu vou nas reuniões, vejo aonde eu vou contribuir, o que eu vou fazer, representatividade importa, mas quem tá no fronte são as mulheres que estão lá no meio da rua, que os filhos estão levando bala, né? Que tá fazendo a faxina, que tá pegando ônibus lotado, representatividade importa, mas quem tá no fronte é quem tá lá. Quem tá lá? Na periferia. Quem tá lá na luta. E aí o pessoal fala assim, ah, mas você é da Marcha das Mulheres, mas você vai no MNU, por favor? Qual que é o problema? Ah, mas você dá no MNU, mas você faz parte da Associação de Advogados Negros. Eu falo, faço. E daí? Ah, mas você faz parte da Associação de Advogados Negros, mas você é da Comissão de Igualdade Racial. Sou, qual o problema? E por que que todos esses nós não podem te conversar? Não, porque tipo, teoricamente, teoricamente, eu fazer parte da Comissão de Igualdade Racial, eu não poderia ser da ANAN, da Associação Nacional de Advogados Negros. Mas são coisas completamente diferentes, gente, são só tocadas por negros. A Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil é uma comissão que fala numa linguagem, só com o olhar do direito. É uma coisa. E a ANAN, a Associação Nacional de Advogados Negros, ela fala em prol dos advogados negros. São coisas completamente diferentes. E eu consegui entender isso. Claro, porque acho que o meu final é a melhoria do povo preto independente. Exatamente, isso é das formas. São linguagens diferentes, porém, a luta é pelo povo preto, né? Entendeu? E o dia que eu não posso ir num lugar, não, porque vai o advogado preto que tá aqui, não pode estar lá. Eu posso, tá onde eu quiser. O que não faz o menor sentido. E obrigada por estar onde você queira estar, porque, assim, aí a gente fala muito disso também, né? Até a ideia do podcast era muito pra isso, pra gente falar com outras mulheres e mostrar pra meninas e mulheres pretas como nós já fomos, como nós somos, que é possível. É possível. E é muito chato, e é muito chato, de verdade, você fazer uma coisa e não poder fazer outra. Eu quero fazer o que eu quiser no tempo que eu quiser. Tem algum momento que eu vou me dedicar mais em alguma coisa e outro momento eu vou me dedicar a outra coisa, entendeu? E eu posso fazer o que eu quiser e eu puder fazer, entendeu? Eu acho que essa separação, essa separação das coisas, dos pretos, das pretas principalmente, elas nos enfraquecem muito. Entendeu? Porque quando eu tô na Comissão de Igualdade Racial da OAB e eu tô na ANAM, eu tô somando com as duas coisas, e as duas coisas elas tinham que andar juntas, entendeu? Mas é preciso ser trabalhado isso, né? Essa divisão, essa coisa assim, essa África toda recortada, é uma coisa que eu não gosto. Só não separa, né? Exato. E é uma linha criada, né? A gente ainda tem que pensar nisso, que é uma linha imaginária criada pelos brancos e a gente continua fomentando essas divisões. E eu odeio isso. Quando eu comecei a trabalhar com Racionais, que eu fiquei mais próxima, porque advogado fica na sua sala, no seu lixo, no seu mundo ali. E aí eu comecei a ficar mais próximas, assim, das pessoas, assim, nos shows, essas coisas assim. Uma vez eu tava num show, numa casa de show, e eu fico no show, eu não fico só lá no camarim, né? Eu vou na frente, quero sentir pra ver se a coisa tá indo bem. E aí a menina me viu, ela fez assim, ela parou pra eu passar, sabe? Aí eu falei, vem cá, um braço, vem cá. Ela falou, você não vai virar cara pra mim? Eu falei, não, por quê? Por que eu ia virar cara pra você? Ô, mas olha pra você, olha pra mim e falei, qual a diferença aqui? Eu só sou porque você é, não tem outra opção. Eu não tenho outra opção, se eu tô aqui porque você tá aí, senão, né? Só tô aqui porque você tá aí, senão, se você não estivesse aí, eu... Eu não seria. Eu não estaria. Ela falou, eu tinha certeza que você ia me maltratar. Eu falei, eu não sou. E menina preta, né? A menina preta. Então eu tava saindo, assim, de perto do palco, assim, e ela levou o corpo pra trás, por isso que eu percebi, porque ela fez assim. Então é muito triste isso, gente. Tem que acontecer isso. Acho que isso entra um pouco no que a Isa comentou também, o quanto é importante ter pessoas pretas em posição de poder. E aí surge também, em diante disso, uma pergunta. Você se sente uma pessoa, uma referência? Você sente que você, tipo, influencia outras mulheres? Não, eu não me vejo assim. Eu não me vejo. O que eu faço, gente, é só o que eu tenho que fazer. Só faço o que eu tenho que fazer. Agora, eu vejo... Eu vejo muita. Agora, sei lá, às vezes pode ser que eu fazendo o que eu tenho que fazer ajude algumas pessoas, né? Estimule, pode tirar a pessoa daquele lugar de... Daquele lugar que tá ali, que talvez ela esteja desistindo, entendeu? Até mesmo porque pensando em Brasil, a gente não vê muitas figuras negras no poder, na política brasileira. Se você... A gente não vê. A gente não mistifica a política. Exatamente. A gente não se enxerga. Então, talvez a reação dessa menina também tenha sido um pouco disso, sabe? Eu nunca vi uma pessoa, tipo, preta igual a mim, nessa posição, mas mesmo assim, aquele tipo assim, aquele lado ali pra mim é muito intangível. Ou mesmo pensando... Eu acho que pensa assim do lado... Ela deve ter pensado no sentido, mas é uma empresária preta, é... Mas eu acho que a gente faz... Eu acho que, às vezes, a gente fica muito dentro do nosso universo. Eu vou colocar um exemplo rápido e prático aqui. A gente fica muito dentro do nosso universo e, às vezes, a gente faz uma cúpula ali e a gente não consegue... Sair. ...transpassar daquela cúpula que a gente criou ali. Eu fui fazer um trabalho no Rio de Janeiro, político também. Fui fazer um trabalho no Rio de Janeiro e aí, chegando lá, eu fiz o que eu tinha que fazer e eu falei, ó, eu vou no bate e volta, eu quero ir embora hoje mesmo porque eu tenho compromisso. E aí, foi um... Me colocaram uma menina pra me acompanhar, né? E aí, ela desceu comigo... Desceu comigo do Uber, ela desceu no carro. O carro foi buscar outras pessoas, depois ia voltar pra buscar. E aí, eu falei assim, vamos, vem comigo, eu vou fazer o check-in. Ela chegou na porta do aeroporto, ela travou. Porque tem uma porta, né? Uma porta que era giratória, não, uma porta... É aquela porta automática. Ah, aquela automática, sim. Aí, eu falei, vem por aqui, você vai por aqui, o sol tá muito quente, você vai por aqui e você vai sair do outro lado, porque é bem... É um espaço bem grande, assim, aonde é o embarque e aonde você... O desembarque, que era onde o rapaz ia buscá-la, encontrar com ela, lá embaixo, no desembarque. Aí, ela falou, ela travou na porta, assim. Eu falei, putz, que pariu. A menina nunca entrou aqui nessa terra. Não quer entrar no lugar, é. Eu falei, vem, 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 ela... Não, eu falei, vem, vem comigo, vem. Aí, ela passou e entrou. Aí, ela... Ela mora no Rio de Janeiro. Ela faz translado de pessoas, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Em eventos que ela faz, ela nunca entrou no aeroporto. Ela ia dar a volta da onde eu estava. Ela ia andar num sol, quentíssimo, até a outra ponta, pra encontrar com o motorista na outra ponta, pra não... Nunca entrou dentro do aeroporto. Então, é isso. Acho que a gente... A gente tem que ser ousada. Por isso que eu te perguntei se você sempre foi assim, daquele jeito que você movimenta... Ou imobiliza... Imobiliza, não. Mobiliza o prédio inteiro, se você tem alguma coisa que você quer. Porque a gente não está acostumado de estar nessa posição, nos enxergar nessa posição onde o nosso pedido é uma ordem. Mas até uma piada, né? A gente sempre se coloca de alguma forma e não sei se cultural seria a palavra, mas a gente se vê de uma forma de servidão, né? Então, é sempre, tipo... É difícil trabalhar isso. Tipo, eu tive que mudar pra São Paulo pra mudar muita coisa. Eu sou de Minas, né? Então, eu tive que mudar pra São Paulo pra eu sair desse espaço de, tipo, eu não posso entrar. E eu já tinha... Meus pais são super conscientes. Pretos conscientes, já falando de pretitude desde criança. Mas mesmo assim, eu tive que sair de Pós-Causos. É uma cidade inteiramente branca. Por isso. Pra sair desse espaço de servidão. E saindo de São Paulo, quando eu cheguei em Nova Iorque, foi, tipo, assim, total. A minha palavra tem... Eu senti que a minha palavra tinha mais poder, sabe? Mas por quê? Porque eu vejo exemplos de outras pessoas também fazendo isso. Então, te ver nessa linha de frente, é assim, eu acho que mudou. Por que que agora, hoje, ela vai entrar num aeroporto ou num café? Quanto tempo eu não entrava num... Eu fiquei sem entrar em café porque eu achava que não era pra mim. Não era um espaço pra mim. Até o dia que eu simplesmente entrei, pedi um café, não fazia ideia de como tomar café com chantilly. E eu fiquei olhando pra mesa do lado pra aprender, sabe? E eu acho que esse foi o meu maior desafio, assim, de, tipo... Não, eu não preciso ter medo de pedir um café com chantilly. Ah, mas a gente não tem que ter medo do não. Não tem que ter medo de errar. Vai, 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 erra. Erra, erra. Tá tudo bem errar. Sabe? Se a pessoa falar não... Se a pessoa falar não, beleza, sabe? Beleza não. Você vai ficar pé da vida e vai buscar o sim de outra forma. Entendeu? E é assim, né? Eu não... Eu falo assim, eu crio meus filhos pra serem donos dos seus próprios negócios. Eu falo pro meu filho, ó. Você tá sendo criado pra ser dono do seu próprio negócio. Se você quiser trabalhar com os outros, você vai ser o melhor funcionário que essa empresa vai ter. Tem que te pagar muito bem. Entendeu? Vai fazer o valor. O meu filho é meu sócio e ele trabalha comigo desde os 17 anos. É meu sócio. Assina documentos comigo. Carrega, pode mandar e desmandar na empresa. Sempre pegou meu cartão, meu carro. Com 17 anos, ele dirigiu meu carro menor. A polícia prendeu o carro. A polícia prendeu o carro. Eu fui lá buscar. Eu fui lá buscar. Não pode dirigir no Brasil com, sabe? Menor de idade, não pode. E ele dirigia meu carro menor de idade. Por quê? Porque eu tinha que fazer escolhas naquele momento. Era um momento onde, no Brasil, estavam matando pretos no ponto de ônibus. E aí, meu filho tava exatamente neste momento estudando na faculdade São Judas. E ele ia pra São Judas, no Ipiranga. E ele saía do Ipiranga 11 horas da noite. E ele tinha que ficar no ponto de ônibus. E aí, eu tinha que escolher. Eu ser advogada fofinha, que não ia correr o risco de ter um nome envolvido em nada. Ou a ser advogada, que poderia ter até a sua OAB caçada. E eu optei por correr o risco de ter até a minha OAB caçada. E o meu filho dirigiu o carro, porque era assustador. Uma pessoa tá no ponto de ônibus e uma pessoa passar e atirar. E atirar. Entendeu? Então, se tiver aqui alguém, vai eu. Tá tudo bem. E aí, dei o meu carro na mão do meu filho e a polícia parou. Vou aprender. Eu falei, puta que pariu. Se eu pudesse tirar a carteira com 17, eu tinha que tirar. Faltavam seis meses pra ele completar 18. E aí, ele... Mãe, a polícia tá prendendo o carro. Onde é que você tá? Manda a localização, que eu tô prendendo um Uber pra eu buscar seu carro. Aí, mandou a localização. Eu falei, eu chavei o Uber. Eu falei, Uber, vamos nesse lugar aqui que eu vou buscar meu carro. Vou de Uber e vou de carro. É isso. E aí, foi lá, cheguei lá, o policial falou, senhora, sofri desde 17 anos, ele não pode dirigir um carro. E aí, eu não tinha tempo de explicar pra ele. Ele falou, olha, a galera tá matando preto no pão de ônibus. Entendeu? Eu sei que não pode. Eu sei que não pode, mas eu tenho que fazer escolhas. Mas eu não falei pra ele que era advogada também, não dei carteirada. Não dei. Funcionou. Imagina, eu não dei carteirada. Cheguei lá, humildemente, falei, poxa vida, filho, você tá andando o carro da mãe. E ele, tipo assim, você me deu uma chave? Nossa mãe, desculpa. Desculpa. É bom, tá muito difícil criar filho hoje policial. Tá muito difícil criar filho hoje policial. A gente dorme, cochila, pega o carro, não sei se tudo bem. E ele, isso, ela presta mais atenção no seu filho. Falei, deixa comigo. Tá tranquilo. Tô de olho nele. A senhora sabe que a senhora vai levar a multa? Falei, dá a multa aí, tá tudo bem. Pode dar. A senhora vai perder sua carteira. Falei, ai, beleza. Tá ótimo. Perdi a carteira, claro. Escolha, escolha uma renúncia. Eu perdi minha carteira de habilitação, dirigi dois anos sem carteira. O seu filho não conseguiu. Ele foi uma vez só que ele pegou o carro e ia? Não, ele ia pra faculdade. E foi parado. E aí, uma vez, ele foi parado. Caracas. Uma vez. Aí, perdi minha carteira, fiquei dois anos sem carteira de habilitação. Entendeu? De boas. Fazer o quê? Que interessante. Mas é interessante que você conseguiu dois anos, mas o seu filho, que é o homem preto, não conseguiu, tipo... Não, eu perdi a carteira, fiquei dois anos sem carteira de habilitação. Não, no sentido... Desculpa, mas só no sentido de, por exemplo, ele ser parado e você dois anos não ser parado. Você foi parada nesses dois anos também, quando você tava sem carteira? Eu fui parada uma vez só. Fui parada só uma vez. Mas é assim, gente, é estratégico. Eu tô um carrão. Entendeu? É. É isso que eu tô pensando. Mas quando é mulher preta num carrão, é alguma coisa. É, tipo... Acho que é mais aceitável do que talvez um homem preto. Um homem preto num carrão. E não é só isso. Eu tenho um carrão. Meu carrão é filmado, G5. Ah! Eu não posso me dar o direito de ficar me esnobando. Eu sou vaidosa, vou andar com um carro sem esse filme. Com arca, a janela baixa? Não, não, não. É estratégico. Infelizmente, eu não tenho essa liberdade. Não. Entendeu? Eu não tenho essa liberdade. Eu sei que eu não tenho essa liberdade de andar num carrão com um vidro sem esse filme. Não, no Brasil não. Aqui eu andaria, mas no Brasil não. Ah, tá. Então, é isso. A polícia vai... Agora já eles veem lá um carrão. Agora já tem muitos radares que estão... Radares inteligentes, né? Não são inteligentes. Então, quando eles veem lá a placa, ele vê que o documento tá em dia. Então, vê que o documento tá em dia. Carrão, documento em dia. É uma pessoa... É... Como eu falo? Que bem não. É uma família tradicional. É... É que eu assisti, não é só isso. Olha... Era uma pessoa da família tradicional. Aí, eu vou embora. E falando em família tradicional, eu sei que você tá muito no mundo da música também, do mundo cultural, no meio cultural, mas também no meio político. Você acha que você se depara ainda... Você acha que esse mundo ainda está completamente branco? Como que você, tipo... A sua visão estando por dentro? Tá. Tá muito branco. Tá muito branco ainda. Tá muito branco. Ninguém... Ninguém vai... É... Não. Ninguém vai abrir mão do poder que tem. Porque poder é muito bom. Ninguém quer perder espaço. Exato. Ninguém quer abrir mão de poder. Ninguém quer perder espaço. As pessoas matam e morrem pelo poder que elas... Que elas conquistaram, que elas adquiriram. Né? Então, ainda tá muito branco. Né? As... A Sueli Carneiro, ela falou uma coisa no Mano Mano que eu achei muito, muito, muito incrível. Assim, eles falam... Eles sempre deixaram um... Eu vi, eu cheguei com essa parte também. Entendeu? Uhum. Eles sempre deixaram um ocupar. Sim. Então, ainda tá muito branco. Né? Acontece que agora a gente sabe que o equasse da família não é bem assim. É... É... É quase da família. Ah, o quase da família, é. Tipo, quase da família não é bem assim. Não é bem. Então, a gente já aprendeu isso. Uhum. Então, a diferença agora desse mundo, ele tá muito branco ainda. E o poder tá totalmente branco, claro. Uhum. A gente tá aí. Tá fazendo as nossas coisas, tá conquistando os nossos espaços. A gente tá aí. A gente sabe onde nós estamos no sistema. É isso que eu ia falar. Você fala sobre isso, né? De que a gente precisa saber onde a gente se encontra no sistema. Que partes somos do sistema. Pra que o sistema... Pra você também se agir. Então, pra você agir dentro do que a gente tá, né? A gente precisa... Você não vai gastar energia, sabe? Você não vai gastar energia. Por exemplo, esse exemplo dessa plataforma de streaming. Eu não tinha por que gastar mais de 15 minutos de energia, entendeu? Eu vou gastar minha energia com outra coisa. Vou fazer outra coisa. Vou dormir. Vou fazer as unhas. Vou fazer outra coisa. Eu vou economizar minha energia. Vou fechar os olhos. Vou fazer minhas razões. Vou fazer outra coisa. Então, esse negócio que a gente fazia muito, que era... Se você bate na parede, a parede bate de volta em você. Porque a força, ela é... Na mesma intensidade. Na mesma intensidade. E nós ficávamos fazendo isso. Dando um muro nas paredes, tentando ultrapassar, quebrar paredes, entendeu? Porque a gente não entendia, né? A gente não entendia quem somos no nosso sistema. As mulheres, elas... As mulheres, elas sabem bem fazer isso. Saber quem é, quem são elas numa relação, por exemplo. Eu observo muito... Eu observo muito comportamento feminino para entender essa... Essa capacidade feminina de ser tão forte, de conquistar tanta coisa. E, de repente, tem uma capacidade de submissão, de mudar de lugar, de estar em outro lugar, de se colocar em outro lugar. E eu vejo esse lugar, saber onde você está, nas mulheres, com muita facilidade. Inteligência emocional, né? E, Nina, é uma coisa incrível, assim, que eu acho. Essa coisa das mulheres, eu acho uma coisa incrível, assim. Eu tenho por mim que as escravas, que as escravas, elas articulavam toda a abolição ali na cozinha. Por quê? Gente, tem coisa mais poderosa, mais poderosa do que uma mulher preta juntando com outra preta, e falando com outra preta, e amarrando as pontas, e fazendo política, e mandando aqui, mandando lá. Quem vai num terreiro, quem frequenta o terreiro de Candomblé, sabe o que eu estou falando? As bichas são impossíveis. Não passa nada. Minha filha, eu vou te falar, é muito... E eu sou filha de Oxalá, sou filha de Inhansã com Oxalá. Oxalá, então eu enxergo muito mais do que eu gostaria, né? E ouço muito mais do que eu gostaria, da minha energia, né? Oxalá, ele vê tudo, né? Ele tá lá, vendo tudo. Então, a gente acaba vendo mais do que precisa. Se eu ficar sentada aqui, olhando pra cá, eu tô vendo tudo o que tá acontecendo. Então, sentada aqui, eu tô vendo tudo. E aí, você vê as mulheres... Nunca não gléce e fala, não tô acreditando. Eu tô acreditando. Ai, eu tô doida, eu tô acreditando. O homem, o homem tá achando que ele manda. É, muito otário. Tá sabendo de nada. Não tá sabendo de nada. Ele é muito otário, meu Deus do céu. Misericórdia. A mulher, a mulher preta, quando ela dá um sorriso, o sol inteiro ele se ilumina, assim. Ele, inteirinho, 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 o sol inteiro se ilumina. Você quer, você tá ruim, vai num salão de coco, numa roda no Candomblé, fica vendo aquelas mulheres pretas, só lindas, dançando. Acabou a humanidade. Eu tenho um bloco que se chama Ilô Obadimim, um bloco só de mulheres no Brasil, que é lindo. Quando eu fui a última vez, tinham 300 ritmistas, 300 mulheres que tocavam. Só mulheres tocam. E a grande parte das mulheres são pretas. Minha filha... Eu vou lá também, né? Porque elas vão ficar quietas. Eu também. Eu só posso ficar parada. E aí, quando eu chego lá no bloco, assim, que eu ando, porque eu posso andar pelo bloco, pelo meio do bloco, né? Eu ando pelo meio do bloco. Minha filha, que eu vejo aquelas mulheres pretas, pá, tocando, 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 sorrindo, sorrindo. Com seus cabelos, com suas cores, com seu gêndio, com seu tamanho. Eu falo, ó pai, o que eu quero mais? Aqui, a felicidade é aqui, no sorriso das mulheres pretas. E aí, a mulher preta sorriu, consegue o que ela quiser. Mas a bicha prefere brigar. A bicha prefere conseguir amar. Entendeu? Por que será? Por que será, né? Pra falar que consegui sozinha? Não, mas eu sou uma renda mesmo. É, eu acho que... Eu sou uma renda. E aí, e assim, com todas as mulheres, né? Mas existe lá algum momento em que alguma coisa cessa na nossa cabeça, que aí a gente resolve trocar de lado. Fala, manda aí, beleza, tô cansada, quero ficar de boa aqui. E às vezes, às vezes tem homem que acredita que ele pode mandar e dominar e tem mulheres que vai, que vem a óbito, né? Porque o ser humano é isso, né? Quanto mais você cede, mais ele aperta. O ser humano, ele começa a apertar seu pescoço aqui. Aí você não reclama, aí ele vai, aperta, você não reclama, ele vai, aperta, você não reclama, ele vai, aperta até você morrer. Ele quer sufocar, é igual adolescente, né? Você quer testar o ser humano, você dá a liberdade pra adolescente. O raça do cão é adolescente. O raça do cão é adolescente. Seus filhos não são adolescentes, mas... Não. Já passaram? Já, já passaram. Eu geralmente adoro, é Dominique, né? Domênica. Domênica. Eu geralmente adoro que a Domênica, ela fosse adolescente, ela tem uma cara de novinha. Ela é novinha, ela tem 23 anos, mas aquilo ali, minha filha, eu estudo as pessoas pra não gastar minha energia. Ela faz o contrário? Não, eu estudo. Aí, eu fiquei aí, acho que uns 5 anos com os olhos vendados assim, perdendo tempo com um taurino. Como você é o signo? Eu sou canceriana. Não, escorpião. É, então. Eu achei o melhor. Então, eu fiquei uns 5 anos da minha vida perdendo tempo com o taurino. Faz isso, taurino. Eu vou fazer isso. Taurino, você vai cair, vai bater a cara no chão, vai ter que fazer, vai ter que reimplantar todos os dentes. Você vai cair. Eu vou. Eu vou tentar. Eu quero fazer isso mesmo. Eu vou. Agora. Tá. Minha filha é a taurina. É, foi uma adolescente. Filha, eu te amo. Você sabe que eu te amo. Eu amo mais você que tudo nessa vida. Eu faço qualquer coisa pra você. Meu amor, eu te amo. Não faz isso aí. Que isso daí, você pode se prejudicar. Minha vida. Coisa linda. A taurina faz o quê? Exatamente. Que você pediu pra não fazer. Não sei. Ai. Vou dormir. Você vira com seu B.O. aí. Entendeu? É assim. Então, agora o Jorge é escorpião. Coisa fofa, linda. Ouve pra caramba. Coisa fofa. A gente tem fama ruim, gente. A gente é muito fofa. Não, eu não tenho. Eu adoro. Coisa muito fofa. Você é maizona, né? Você é canceriana. Você é canceriana. É assim. Chora muito? Choro. Não muito. Eu choro. Eu choro assim. Uma emoção muito grande. Muito grande. Aí eu choro. Agora, uma coisa simples que me faz chorar é ver a criancinha cantando. Aí fica assim. Não dá. A criança canta. Ai, meu Deus. Sou muito chorona. Mas essa é a minha energia é de mãe mesmo. Eu tive que aceitar. Eu tive que aceitar isso. Eu nunca quis ser uma pessoa boazinha. Eu nunca quis ser mãe. Nunca quis cuidar de ninguém assim. Eu sei lá. Acho que eu sabia que eu ia me dedicar muito. Eu rejeitei muito isso. Assim, novinha, né? Nunca quis ser mãe nesse sentido. Eu sempre quis ter filho. Dois filhos. E eu falava que os meus filhos seriam Pedro Paulo e Ana Carolina. As poucas vezes que eu brinquei de casinha. Acho que foram poucas. Não chegaram a dez. Nossa, seria o Pedro Paulo? E Ana, seria o Pedro Paulo e Ana Carolina. Uau! Falei isso algumas vezes. Eu lembro até hoje. E meus filhos falavam assim. Ai, vamos brigar de casinha. Eu brinquei de casa umas dez vezes. Porque eu não tinha muita paciência. A pessoa não tem paciência desde sempre. Tinha muita paciência. Mas em um determinado momento da minha vida, minha mãe trouxe uma boneca trans pra mim. Então, ela trouxe a boneca trans. Porque a dona da boneca, acho que cortou o cabelo da boneca. E a gente, olha... Essa é uma mãe... Eu sei que tem gente que tem gente que tem. Não, menina, mas é muito... Essa é uma boneca trans. São as nossas barbies, né? Que ele cortou o cabelo de todas, né? Não, ela cortou. A menina, a bonequinha tinha a perninha um pouquinho tortinha, assim. Tinha um shortinho vermelho. Era branca, óbvio, né? E do cabelinho bem cortinho, igual de um menino, assim. Era uma boneca, mas ela tinha o jeitinho de menino. Então, a minha mãe, em algum momento, trouxe essa boneca trans pra mim. E eu gostei dessa boneca. E aí, sei lá, acho que eu brinquei de casinha de boneca. Foi muito pouco. Se eu brinquei umas 10 vezes, foi muito... Eu não gostava desse lance de brincar de casinha. Eu não gostava, eu não gostava. Eu gostava de coisa mais violenta. Eu gostava de caoba. Eu gostava de futebol, de lutinha, de carrinho de rolemã. Carrinho de rolemã. É coisa mais violenta, sabe? É algo que vai arrancar ou a tampa do seu joelho. De bandeira. É, não. Não soube para cá. E aí, nessas poucas vezes, eu lembro que eu tinha uma amiga que chamava a Edith. Eu tenho até hoje poucos amigos e poucas amigas. Então, eu tenho poucos amigos, poucas amigas. Aí, a Edith, a gente estava brincando, e a Edith era a mãezona. Ela era a mãezona, assim. Ela tinha muitos irmãos. A mãe dela tinha um problema de saúde mental. Então, ela cuidava de todo mundo. E aí, entrei nessa com ela, indo brincar. Aí, eu falei, eu quero ter dois filhos. Pedro Paulo e Ana Carolina. Olha, que inferno. Olha, que inferno. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. É. Sim. O Pedro Paulo é o Pedro Paulo. A mãe dele era a dona Ana. Olha. Ah, é verdade. Dona Ana. É verdade. Eu tomei conta, tomo conta dos dois. Tomei conta dela até o último segundo. E tomo conta dele até hoje. Porque ele até me liga. Eu, quando eu ligo pra ele, o que que foi? Já vem assim. E quando liga, é essa questão que você está falando, né? Do quanto a mulher, ela se movimenta, né? Ela sabe se... Ela sabe se colocar no sistema. Sim, sabe se colocar no sistema. E essa energia. E não tive que aceitar que eu vim pra cuidar. Vim cuidar. A minha... E a Lodichá, ela fala que a gente... A gente vai nascer ainda algumas vezes, né? Né? Que a gente vai ter úteros pra gente passar algumas vezes assim. Algumas vezes. Ela fala assim... É... Você nasceu em julho. Então, você ainda vai nascer agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu falei, puta que pariu. Pra quê? Pra quê? Gente! No fim de outubro, só tem mais dois. Só tem mais dois. Nossa, pra quê isso? Pra quê? Entendeu? E aí, eu tô nessa aí, cumprindo essa missão. E aí, nesta aqui, neste momento, eu tô cumprindo esta missão. E eu tive que aceitar. Pra não sofrer. Porque... O meu signo é o signo mãe. Eu sou canceriana. A energia que me rege é de Inhansã. Que teve nove filhos. Nove, não é o nome. É, não é o nome nenhum. Não, agora, não é. Nove filhos. É canceriana, filha de Inhansã. Né? Aí, na minha religião, eu sou equede. Então, eu não sou uma filha que vai ser cuidada. Eu sou uma equede. Na minha religião, eu cuido das pessoas. Eu não recebo nenhum orixá. Né? Então, eu cuido. Eu sou mãe. Todo mundo me chama de mãe. Eu sou mãe na minha religião. Entendeu? Aí, eu tenho os meus dois sírios, que eu escolhi ter dois sírios. Ok? Mas aí, veio o Pedro Paulo e a Ana. Ok? Tudo bem também. Aí, eu me formei no quê? Em direito. Ok? Cuidado de gente. Cuidado de gente. Ok? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí, tudo bem. Já tô aqui. Advogado. Aí, na Assembleia, eu era assistente parlamentar especial. Cuidado de gente. Aí, eu entrei, eu fui empresariado e faço gestão de carreira. Então, assim. Tem que aceitar pra não sofrer, né? O propósito. Eu sei quem sou eu no sistema. Caraca. Sei quem sou eu no sistema. Autoanálise. Né? Autoanálise. Sei quem sou eu nesse sistema. E não vou ficar gastando minha energia. Se você tá cuidando, eu tô cuidando aí. Cuido do meu jeito. Me aceita. Entendeu? Cuido do meu jeitão. Ah, me aceita. Mas é isso. A gente tem que saber quem é você no sistema. Em todas as partes. Quem sou eu na minha relação. Quem sou eu aqui dentro do universo. Num universo. Eu estou nesse sistema de cuidar de pessoas. E tudo bem. Sabe? Uma próxima vez, eu nasço uma rainha. Sei lá. Então, alguém cuida de você. Alguém cuida de mim. Eu não gosto nem de andar de motorista. Eu mesmo quero dirigir meu carro. Não gosto nem de andar. Sou tão de cuidar que eu não gosto nem de andar. Nem dirige pra mim, que eu não quero. Então. E essa é a minha próxima pergunta. É difícil, então, você receber cuidado? Muito. Aff, Maria. Muito difícil. Qual foi uma vez que você teve que receber cuidado? Ah, eu estou sempre. As pessoas estão sempre querendo cuidar de mim. Eu tenho muita sorte. Agora, o meu aniversário foi a semana passada. A galera fez uma festa linda pra mim. Chorei. Odiei chorar. Não pode isso, né? Chorei pra caramba. Odiei. O peito da gente enche, sim. De emoção. Fica do tamanho da terra. E aí dá vontade de chorar pra caramba. Odiei, chorei. Mas, enfim. Eu estou sempre sendo cuidada. Aí, as meninas que trabalham comigo sempre cuidam. Estou sempre cuidando. Sabe? Às vezes, o dia está muito tenso. Aí, sempre tem uma que deixa um chocolatinho lá. Aí, a menina que é minha assistente. É, a minha assistente, ela deixa dois litros de água lá pra mim. Eu tomava todos os dias. Eu estou sempre sendo cuidada. A Domênica cuida muito. Está sempre preocupada. Fala, olha, tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Ó, para um pouco. Vai se divertir. O Jorge cuida o tempo todo. Estou sempre sendo cuidada. Sempre. Mas, é difícil pra mim. Eu fico meio puta da vida. Mas, por que você está fazendo por mim? Por que? Está acontecendo. Não, eu fico puta mesmo, assim. Fico meio puta, assim. Não é fácil eu aceitar o cuidado. Mas, as pessoas cuidam. Deixa eu fazer uma pergunta. Agora que você falou tanto de cuidado. Eu acho que surge muito... Pera, calma. Não, porque eu ia fazer essa pergunta de cuidado. Ia fazer também uma pergunta mais voltada pra questão do feminismo. Sim. Porque eu cheguei a ver... Quando eu fui pesquisar... Se você vai pesquisar o nome Eliane... Dias. Dias? Desculpa. Se você vai pesquisar o nome Eliane Dias, o que aparece é a esposa do Mano Brown. Como que você, sendo mulher, sendo mãe, sendo empresária, Sendo política, sendo advogada. Como que você vê isso? Tipo, você vai pensar... Ainda assim, te colocam atrás do Mano Brown. Mesmo você sendo tudo o que você é. Mesmo você super, sabe, transbordando esse cuidado. É esse mundo machista, né? É o machismo, é essa união dos machos. E tem muita mulher que apoia isso, que é machista também. Que sabe que odeia ser chamada de mulher do Mano Brown. Eu tenho muito orgulho de tudo que a gente fez e que a gente pode fazer. E tudo bem. Mas eu sou Eliane, eu não sou de ninguém. Sou eu. Ele não é meu dono. Eu sou Eliane, eu sou eu. Eu vou, eu faço, entendeu? Esse negócio, porque... Eu lembro muito que a mulher que tomava conta de mim e dos meus três irmãos, das minhas duas irmãs, ela era a mulher do seu Juca. Eu nunca esqueço disso. Ela, Dona Maria do seu Juca. E eu ficava assim. Dona do seu Juca, né? Aquela coisa, dono mesmo, sabe? A Dona Maria do seu Juca. Olha a história dela aí, hein? É, virou pro seu Juca. Exatamente. Dona Maria do seu Juca, Dona Maria do seu Juca. E aí, eu sei que, sabe, as coisas... Eu sempre soube que o Pedro Paulo é o Pedro Paulo. É ele. E ele é livre, leve, e ele é solto pra fazer o que ele bem entender, na hora que ele bem entender. E na hora que você, que você me coloca como a mulher do Mano Brau, e ele, daqui a pouco, ele fala assim, quero, sei lá, quero uma outra pessoa pra ficar do meu lado. Eu deixo de ser eu, eu não sou ninguém. Eu não vou ser ninguém. Nossa, sim. Entendeu? Ele pode, a qualquer momento, ele falar assim, não, Eliane, valeu. Entendeu? Ou eu posso falar pra ele também. Pedro Paulo, valeu. Entendeu? E aí, eu vou ser quem? Vai continuar sendo a doutora Eliane? A gente tem uma curiosidade. É isso, entendeu? Se você coloca, é meio revoltante você ver isso, tipo mulher. É revoltante, mas tem algumas pessoas que falam pra mim assim, Ah, eu sei que você não gosta, mas você é a mulher do Mano Brau, né, gente? Só pra me diminuir, sabe? Se sabe que não gosta, né, então... Não precisa falar, sabe que não gosta, não fala. Não, mas fala, mas fala que é pra me colocar nesse lugar de ser nada. Que é pra me colocar nesse lugar de eu não ser ninguém. Que é pra me fragilizar, que é pra me diminuir. Que é pra me, sabe, tipo, se ele der um pé na sua bunda, minha filha, você vai passar fome, você vai ficar na sarjeta. Porque eu vejo dessa forma. É assim que eu vejo. É assim que eu vejo as mulheres sendo tratadas, as mulheres de pessoas famosas sendo tratadas. É assim que eu vejo. Separou, acabou. Ah, não, todo mundo paparica. Ah, sei lá, mulher, sei lá... Não quero desejar energia negativa pra ninguém. Mulher de alguma pessoa famosa. Aí separou. Aí todo mundo esquece aquela mulher. Aquela mulher deixou de existir. Ela era alguém enquanto ela tava... Entendeu? E é béssimo, porque eu cresci com isso, com a dona Maria do Siljuca, daqui a pouco, é Eliane, mulher do Mano Barão. Não, 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 eu sou Eliane, cara. Sim. Eu sou Eliane. E tem gente que fala só pra me irritar, pra me deixar com raiva, pra me diminuir, pra falar, você não é merda nenhuma. Uau. Você não é merda nenhuma. Porque ameaça ele. É, entendeu? Você não é merda nenhuma. Você é a mulher do cara. E quando o cara quiser, você é alguma coisa. Quando o cara não quiser, você não é merda nenhuma. E é assim que eu vejo. Entendeu? É essa afronta e esse mundo machista. Eu já tive gente que falou pra mim assim, eu não vou dar emprego pra você, porque eu vou ser a mulher do Mano Barão. Eu falo, como assim? Como assim? Não, não vou dar, não vou dar. Não, Mano Barão é bravo. Eu falei, hã? É. Mano Barão é bravo, você vai trabalhar com a gente aqui. Eu já vi você falando também de alguém que não queria cuidar, por exemplo, do seu filho. Não, do meu filho. Eu não quis cuidar dele. Porque era o filho do Mano Barão. Mas ele é bravo mesmo, eu já tô com certeza. Eu não sei se eu. Ele é bravo, mas não tão bravo como eu. Eu acho que é a voz, né? Eu acho que é a voz, porque eles não conhecem, não conhecem ele. Ele é bravo, mas não tão bravo como eu. E se for pra pensar também no bravo, no Racionais, eu tava ouvindo o podcast, a louca do podcast, e você fala do quanto você teve que abrir mão de um momento seu, de você, pra cuidar dos seus filhos. Então, se parar pra pensar também o que o bravo e o Racionais é hoje, tipo, tem você ali, na linha de frente, cuidando, abrindo o mundo de você. Segurando ali. Sim, abrindo o mundo da pessoa. Todas as mulheres fazem isso. É, eu acabei de ver no Instagram, eu vi no Instagram, ontem eu vi, assim, abri o Instagram e vi o cara recebendo. Ó, você foi contratado. Aí ele veste uma camisa, tchau, amor, fui contratado, tô indo trabalhar. Aí ela recebe a ligação, olha, você passou na seleção, você tá sendo contratado. Aí ela fala, amor, olha, a comida tá assim, não sei o quê, olha, a criança tá assim, olha, a criança vai fazer isso. Vizinha, dá uma ajuda aqui em casa. Olha, eu vou, assim que eu sair, eu volto rápido pra casa, segura os contos aí. Exato. Entendeu? De tudo pra... E é assim, imagina, se eu tivesse a tranquilidade, 20 anos ser tranquila pra cuidar um exclusivamente de mim e a filha era dos Estados Unidos. O que que ele pensou? Era dos Estados Unidos. O que que é Brasil? Exato. Assim, o Brasil ia tomar conta disso aqui, filha. Oxe, imagina, se eu tivesse tempo, 20 anos, e a minha filha tá com 23 anos, se eu tivesse 23 anos, um exclusivo, exclusivo, pra mim. Opa! Só gratidão! Só gratidão! Ia ser só gratidão, minha filha, você poder ir, vir, deslivre, despreocupada, sem ter que se preocupar com a comida, com a fralda, com o remédio, com a escola, com... Porque parece que é besteira, mas você fazer um ser humano saudável é muito difícil. Você fazer um ser humano, sabe, de qualquer jeito, jogado ali, de qualquer jeito, aí você joga lá. Ah, não vou traumatizar, quero que se lasque, entendeu? Vou traumatizar essa criança, entendeu? Acontece o que acontece aqui, do nada, a criança pegou uma arma e vai... Ah, eu entendeu? Não vou fazer, não vou me preocupar, vai falar, olha aqui, não vou te dar se lasque, eu não quero... Ah, mãe, eu quero uma boneca, eu não vou dar boneca nenhuma, quero que você se lasque, entendeu? Quando você trabalhar, você compra. Não, a gente, eu não vou traumatizar. Meu amor, assim que possível, eu vou comprar a boneca pra você, tá tudo bem? Você espera um pouquinho, eu vou lá, a mamãe vai trabalhar, vai ganhar esse dinheiro, vai comprar essa boneca pra você. Isso é não traumatizar, né? A criança não vai ser ansiosa, né? Você tá fazendo um trabalho ali, né? De falar, calma, espera, espera que eu dou. E você cumpra a sua palavra. A criança tá o quê? Tá aprendendo a confiar, nas pessoas confiar, e você confiar nela mesma, né? Ah, não vou traumatizar a criança, olha, você é horrorosa, você é feia, você é uma bruxa. Não, você não, ai, eu não vou traumatizar, você é linda, você é linda, você é linda, você é maravilhosa, você é a coisa mais fofa do universo. Então, criar uma pessoa, porque às vezes a gente tá puta, né? Com certeza. Com razão, a gente tá puta, tem vontade de falar coisa fora, né? Tem vontade de falar coisas. Criar ser humano, sadio, é muito difícil. E aí, leva tempo. Ninguém fala disso. Ninguém fala, porque não tem MBA. Ó, MBA mãe. Não existe. Se tivesse MBA mãe, a gente tava no topo da lista. Exato. Né? Não tem título. Não tem título, ninguém dá um título pra mãe. Mas é uma coisa muito difícil, né? A criança tem alergia, a criança não come isso, a criança dorme bem, a criança sofreu racismo, a criança tem TPM, a criança tá começando a namorar, ah, tá nascendo pelo no menino, o menino quer sair com a menina. Porra, toma tempo. É um trabalho mais difícil. É um trabalho, né? É um trabalho, né? É um trabalho, né? É, ensinar a organizar, ensinar a fazer isso. Reunião de escola, pai, mãe chato. Nossa, como eu detestava. mais tempo. Ah, eu tô com o pessoal aqui. É um espaço, o que é o safe space? Você pode, né? Você odiava aquele negócio, aquele monte de mãe, ela achava assim, um monte de mulher, olhava assim. Tem tempo isso não. Puta. Que monte de mulher. Ei, meu marido, meu marido, que porra do marido. E você, né? A gente é um assunto. E você, né? E você, né? Pô, a gente tá aqui fazendo uma coisa que a gente escolheu fazer, que é ser mãe, mas em contrapartida, cara, escolha uma renúncia, a gente tá renunciando, vai valer a pena? Não existe cartilha pra ser mãe. A gente aposta, a gente coloca toda a nossa, toda a coisa boa que a gente tem, coloca energia, coloca coisa boa pra ter um resultado bom, mas não existe cartilha. E também tem esse negócio, né? De que você tem que vir pra cumprir uma coisa aqui, outra coisa ali, né? Tem essa coisa também, né? Tem essa coisa que a gente não tem explicação, né? A gente, a gente, eu queria enxergar até a décima dimensão, mas eu mal enxergo essa daqui, né? Eu queria enxergar, as pessoas que são, né? As pessoas tipo Xavier, as pessoas da vida, enxergam até a quinta. Uau! É, essas pessoas, né, excepcionais, sensitivas, essas coisas, conseguem enxergar até a quinta. Tem gente, eu não consigo enxergar nem essa aqui, dentro dela. Dentro de maquinha. Chega a quinta. Então, como é que a gente vai entender qual é a missão? Cada filho tem pra cumprir, né? Então, a gente dá o nosso melhor. E nessa da gente dar o nosso melhor, a gente abre mão da nossa vida. Né? Eu, porra, que se eu pudesse, se eu pudesse ter me dedicado vinte e três anos, vinte e seis anos, único, exclusivamente, pra mim, com a cabeça que eu sempre tive de fazer as coisas, de querer progredir, era presidente dos Estados Unidos. E é como mudar esse negócio aqui. ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. É, ainda, não sei se ainda tá em jogo o convite que te fizeram pra ser vice, né? Mas fizeram o convite errado. Eu acho que deveria ter feito o convite pra presidenta, ia ser... de ficar muito tóxico. É, não sei, mas você fala uma coisa, o Brasil, é, o Brasil não tá preparado pra ter... O Brasil não tá preparado pra ter preto. Quanto mais preto como presidente. não tá. Ainda mais uma mulher. Ainda mais uma mulher preta como presidente. Não, não tá na verdade. Acho que ia ter gente que ia se estribuchar muito, que explodir a própria barriga, assim. Uau. Que explodir. Porque realmente, realmente, é saber que nós somos pessoas intelectuais, que nós podemos, fazer todas as coisas que nós optamos por fazer. É muito complicado pra algumas pessoas. Né? É muito complicado. As pessoas colocaram aquela na mentalidade delas ali, que a gente é muito... Nós somos muito boas pra cuidar, nós somos muito boas pra limpar, nós somos muito boas pra serem boas ouvintes, boas de cama, entendeu? E tem que ficar aqui nesse negócio aqui. Pra ser intelectual, pra ser cérebro, cérebro. Eu quero ser cérebro, eu quero pegar na caneta, eu quero decidir, eu sei decidir o que é melhor. As pessoas não querem, não estão preparadas pra isso, não aceitam. Né? Eu, às vezes, eu tô em alguns espaços, assim, eu fiz MBA. Tô até com quatro matérias que eu tenho que terminar pra pegar meu certificado. porque, gente, contar um, dois, três, pra mim é difícil, né? Ainda mais, ainda mais... uma pessoa de um bônus, uma pessoa de um bônus, uma pessoa de um bônus, E aí, tô fazendo essas quatro matérias. E tá difícil, mas tudo bem, é o que tenho e vou fazer. Matemática financeira, essas coisas assim. E aí, no MBA, as pessoas, tipo, assim, são CEOs de grandes empresas, né? Pra você fazer um MBA lá na GV, você tem que ter cinco anos de experiência na área. No caso, eu fiz gestão de empresas, né? Então, tinha que ter cinco anos no meu currículo ali, provar de quando a quando eu comecei a ser CEO de uma empresa, papá, o currículo ali. Então, na sala, são essas pessoas que estão lá na sala. As pessoas que estão lá todas sabem de alguma coisa. E aí, a minha sala, acho que tinha, acho que 49, não, 39 pessoas. Entrei na sala assim, parece que eu tava na lua. Eu ia perguntar agora, quantas mulheres e quantas pessoas pretas? Só eu. branca. Só você nas duas categorias. É, mulher e preta. Aí, quando eu entro numa sala assim, parece que eu tô na lua. Eu adoro. Adoro. Cheguei no espaço que eu já conheço. Aí, as pessoas esperam que eu, eu fique assim, Assim. Encolhidinha, né? Eu falo, essa porra é minha, eu vou tomar conta desse negócio aqui. Isso é meu, entendeu? É isso. Cheguei aqui, vou tomar conta desse negócio aqui. É isso. Eu chego, eu ocupo o espaço. Porque eu tô lá, eu tô pagando pra ocupar o espaço, não tô lá pra ficar, pra ficar lá encolhidinha com a minha carinha, sabe? Lá embaixo. Entendeu? Aí eu chego, tomo o espaço, não quero ficar escondida, quero ficar, quero me mostrar, quero ficar. Fazer. Entendeu? Quero fazer. Professor, eu quero participar da aula, quero meio ponto. Porque se você participa da aula, você tem meio ponto. Eu vim hoje buscar meu meio ponto. Sabe o que é interessante sobre esse meio ponto da participação? Que tem vários estudos, várias pesquisas que apontam que as mulheres em MBAs, tipo, tem uma discrepância muito grande, porque elas são, pelo menos aqui nos Estados Unidos, estão fazendo a maioria das salas de aula, mas elas não são a maioria do CEO. no Brasil também não. É, mas tipo, aqui pelo menos, não seria você só a única mulher, seria uma, várias, né, mulheres, mais do que metade. Não, você era a única mulher preta. Ah, tinha outras mulheres. Tinha outras mulheres. ok. Mas o que eles dizem aqui, é que, o que acontece também com muitos imigrantes, eles não, apesar de tirarem notas perfeitas, não participam. Chegam lá, mas não tem essa voz ativa. E não fazem, não conseguem, não conseguem penetrar os grupos, e fazer o mesmo humor. Não precisa de grupo nenhum, não. Não, o seu grupo foi o mesmo. Mas eu acho que isso, que a Isa está falando, não sei, mas, eles colocam, o que chamam de bar, né, já coloca lá a barreira, lê em cima, porque pensa, você precisa ter um currículo e comprovar que você já é CEO há mais de cinco anos. Quem somos CEO há mais de cinco anos? É tipo, mulheres pretas, no Brasil, apenas 3% da população fazem MBA. Preto, eu acho que nem 0,1 deve ser. Exato. Mulher preta. Você. Brincadeira. Tem mais, tem mais. A GV, ela trouxe esse dato, ela falou assim, vocês fazem parte, vocês fazem parte, não, cinco, vocês fazem parte de 5% da população brasileira que fazem MBA. Eles trazem, eles fazem questão de falar. Caraca. 5% da população brasileira fazem MBA. Se fizer um recorte a sério, você vai remuner muito mais. Muito mais. Não tem, 0,000 alguma coisa. E aí, meu amor, eu vou chegar lá e vou me esconder, que já é bom, meu amor, vou representar meu povo, tô lá, vou representar, vou representar, sou cérebro, tô pensando, tô pensando, tô raciocinando, tô fazendo as coisas, tô aqui, vim buscar meu meio ponto, entendeu? Não vou perder. Vim buscar meu meio ponto, chega, ocupo espaço. O pessoal fica meio assustado, assim, como assim? Ela pensa, ela fala assim, eu... Puxa, que chato, né? Não sabe como agir, né? Porque primeiro, primeiro, espera não ver. Segundo, espera que se esconda. Terceiro, espera que não participe, que não lute. Que não lute. E eu luto, eu vou lá buscar meu meio ponto, toda a aula. Vim buscar, quero meu meio ponto aqui. Que eu vou passar, eu vou passar, custa caro, a nota de corte é sete. Entendeu? Se eu tirar seis e meio, eu vou perder, a nota de corte é sete. Não, eu quero seguir em frente. Então, é isso que acontece, quando a gente, quando a gente, as pessoas percebem, que a gente tem cérebro. A gente tem cérebro, a gente raciocina. Entendeu? É por isso que eu estava falando das mulheres. As mulheres, elas têm uma coisa muito incrível, gênio, gênio, as mulheres são gênios, mas, às vezes, querem usar a sua genialidade de outra forma. Como, algumas mulheres, não conheço todas, não vou generalizar, algumas mulheres muçulmanas que eu conheci, que elas usam a genialidade delas de outra forma. tem mulheres gênios que são muçulmanas que são gênios e usam de outra forma. São, sei lá, os de grandes empresas internacionais. Assim como as mulheres escravos que tinham que usar a sua genialidade, a sua sabedoria ali na cozinha, sabe? Da senzala, de uma forma ou de outra. E assim vai, assim, outras mulheres, um monte de mulher, quando ela resolve usar todo... Meu, tem coisa mais tem coisa mais genial do que a mulher quando ela quer conquistar alguém? Só me fala. Só me fala se a mulher... O homem acha que a ideia é dele? Não. O algoritmo... É. Não. Se a mulher usasse toda a estratégia na vida, na vida que ela usa na hora da conquista... A gente estava muito feita. Não estava? Menina, é uma estratégia... Eu fico pensando assim, as meninas... Eu converso com muita gente. Ah, vou fazer isso, mas é tudo muito milimetricamente pensado. Planejado. E o investimento também, porque tem que investir para fazer o olho. mas é tudo assim... Mas é assim, antecipa. Se eu colocar a calça, a reação será essa? Se eu colocar o vestido, a reação será essa? Se eu... O resultado que eu quero, para o resultado que eu quero, eu vou usar esse vestido comprido, para o resultado... Esse vestido até aqui, para o resultado que eu quero, eu vou usar esse vestido até aqui, esse aqui. Ah, se eu colocar o salto, eu vou demonstrar isso, essa informação, se eu fosse em salto, é essa informação aqui. E nesse horário aqui, quando eu chegar... se eu chegar 5 minutos antes... Se eu chegar 5 minutos antes, é uma coisa, mas se eu chegar 10 minutos depois... É outra razão. Põe isso na vida. Põe isso em prática. Põe essa energia aí, para o negócio, né? Põe isso na vida, para ver a genialidade... Genialidade. Feminina. Como é gênio, gente. Como a coisa é genial. Eu fico pensando misericórdia, a mulher é um gênio. Nós somos todas mulheres assim, somos geniais, somos incríveis. Uma coisa simples. Tá, tá, tá. A mesma coisa. Ó, vou ali, vou fazer esse cabelo assim, vou comprar salão de hegeia cinza. Não, eu não quero, eu quero. Pá, pá, eu salto assim. Faz um organograma da sua vida com essa elétrica. Desse jeito que está ali, da conquista. Para você ver se não está certo. E falando nisso, a sua equipe é majoritariamente formada por mulheres. Não tem nem metade do tanto de mulher que eu queria ter, porque eles não deixam. Mas eu gostaria que a minha equipe, a minha equipe do escritório é toda feminina, mas a equipe que vai na rua só tem a Luísa, porque eles não deixam. Entendi. Eu gostaria muito de ter técnica de som, técnica de luz, técnica de PA. eu gostaria muito de ter as mulheres no volante, de ter as mulheres em todos os setores, porque temos muitas, inúmeras mulheres que trabalham com produção de música, mas eu não mando, não consigo mandar eles. ainda é um mundo muito machista. É, mas tem artistas que colocam já. Tem artistas mais jovens, assim, que eles colocam as mulheres lá, que as mulheres estão tocando, tem mulher que toca, tem mulher DJ, tem muito artista, mas ainda não tem. Nem sei se eu vou ver, porque eu já estou pensando em fazer outra coisa. não quer contar, não quer notar. Eu não sei o podcast. Quem? Nova York? Jogamos pro universo. Já tá aí. Já tá aí. Jogamos pro universo, já estudo inglês, já vou resolver a minha vida. Num minuto. Dizem que aqui é a American Dream, né? Então... Eu falei pra ela assim, ô, minha querida, deixa eu te falar, eu tô achando que tu... Confere esse endereço aí, que eu não sei o que tá certo. Aí ela... Eu falei, ó, já tô dentro do Uber aqui. Eu não vou falar pra mulher que eu vou mudar o endereço, porque ela é brava, pode me deixar na autoestrada. Eu não agordei, mas ela falou, vai me deixar na autoestrada. Eu liguei pra ela, falei, deixa eu falar com essa mulher. Na mesma hora, ela dá Uber. Eu falei, eu tô indo, eu tô indo, não sei muito bem pra onde. Eu pus o endereço aqui, não sei pra onde eu tô indo. Eu tô indo, quando eu chegar a algum lugar, aí eu te aviso. Aí ela falou, aí eu falo, aí já vem pra cá, já faço podcast, já tem meu inglês. Entendeu? Eu já mudo de águias, assim, faço outras coisas pra mim. Posso? Né? Posso? Resalda um minuto, né? Não, é... Eu acho que eu não vou ter essa produção feminina, porque eu já tô pensando em outras coisas pra minha vida. Já é triste. Isso aí eu já aprendi tudo que eu precisava. O que mais você quer aprender? Pra aprender outras coisas. Eu quero aprender mais sobre o ser humano, né? Eu gosto muito do ser humano. Eu gosto muito de gente. E... E... Eu acho que é isso, assim. Mas saber mais sobre as pessoas, sobre... sobre... Eu gosto muito das pessoas de 60 a mais, assim. Eu gosto pra caramba, assim, dessa paz que as pessoas alcançam, sabe? As pessoas, assim, elas alcançam uma paz que eu não consigo, assim. Sabe? Aquela... Aquela coisa, assim, que é mais lenta, que é mais branda, que é mais feliz, parece, sabe? Tipo, não sei se é tchê, missão cumprida. Me entendeu? Então, eu quero muito saber mais. E ter mais cultura também. Eu ler mais. Eu tô lendo muito pouco. Eu leio muito pouco. Eu quero ler mais. Eu quero ter mais cultura. Eu quero saber mais sobre o ser humano. Eu tô pensando em fazer... em fazer dois anos de algumas coisas. Tô meio... Tá na lista aí. Dois anos de algumas coisas. É, porque eu queria fazer moda. Dois anos de moda. Um curso técnico de moda ali na Belas Artes. Olha, acho que é meio complicado entrar lá, mas eu vou tentar. Aí... Você tá com a gente ver? Então, eu penso... É, eu penso em fazer moda. Achei bem legal esse lance da moda. E também, essa coisa que a gente... de estratégias de rede social. Porque o algoritmo fica mudando o tempo todo, né? Ele fica mudando. Agora é o Rios, é o Rios. A gente tem que trabalhar o Rios. Entendeu? Então, essa coisa de estratégia de redes sociais também eu acho bem interessante. Mas eu gosto muito de ser humano também. Eu gosto muito dessa área da mente, né? Então, fazer um... Sei lá, psicologia. Uma coisa nessa área. E é uma coisa que me fascina, né? O ser humano. Eu fico fascinada. Mas eu gosto muito do ser humano de um lado muito ruim, o ser humano. Eu gosto de... Lado ruim? É. Lado ruim? Não, não sei se... Já voltaram que é lado ruim? É, eu gosto muito de mentes criminosas. Que é o lado estratégico. Mas faz sentido porque você é estratégica. E aí você é nosso estrategista. Eu falei assim, meu Deus, será que eu sou psicopata? Não. Não sou psicopata. Porque eu estudei bastante sobre pessoas psicopatas. Eu consegui identificar que eu não sou psicopata. Mas eu gosto muito, assim, né? Dessa parte, assim, dessa parte da mente, da doentia, da mente doente. Eu tenho um fascínio por isso, assim. Não pude me aprofundar nisso porque, né? Eu sou da área de humanas, assim, mas não essa parte de medicina, essas coisas. Eu queria ser perita. Eu já falei isso algumas vezes. Eu queria ser perita. Quando eu fiz direito, que eu comecei a estudar medicina legal, eu estudei medicina legal por um ano. E aí, a faculdade é assim, né? Você entra, você se apaixona. E aí, me apaixonei por medicina legal. Fiquei um ano estudando medicina legal. Onde a balaçar? Aí, onde ela sai? O que significa? A pessoa foi jogada do prédio de cinco andares ou ela se jogou. Então, a gente consegue decifrar esses detalhes, assim. E também, morreu de fome, morreu enforcado, morreu, não foi assassinado, não foi assassinado, foi envenenado, nasceu vivo, nasceu morto. Então, eu consigo ver, né? Eu consigo entender todas essas coisas. E aí, eu falei, vou ser perita. Vou ficar lá, no meio dos mortos, estudando, os cadáveres. Maravilha. Me apaixonei por isso. E aí, quando terminou o direito, antes de terminar o direito, eu comecei a ver o que eu precisava para fazer medicina legal, para fazer, para ser perita, trabalhar com medicina legal. E aí, eu precisava ser da polícia, e ficou meio incompatível. aí não vai, né, de acordo com os nossos ideológicos. É, ficou bem incompatível, mano bravo, polícia, ficou bem difícil para mim. Ficou bem difícil para mim, minha filha era pequena, não ia segurar o tranco. A gente teve que escolher outra coisa. A gente teve que escolher ganhar dinheiro com ele, entendeu? É. Alguma coisa ele tinha que me recompensar, né? É. Eu sou advogada, advogada tem essa maldade. Ele tinha que me recompensar de alguma coisa, eu não pude fazer o que eu quis e tive que ganhar dinheiro com ele. Entendi. Ele tem que me dar dinheiro, entendeu? Faz sentido. Eu acho justo, eu acho certo, entendeu? Eu acho certo, eu estou nesse lugar. Tive que abrir mão da minha carreira de advogada, sou mais uma mulher preta, que abriu mão da sua carreira, do seu sonho, para cuidar dos negócios, do pai dos meus filhos, no entanto, eu não faço nada de graça, eu não pego um copo de água. Arrasou. Não faço. Não faço nada de graça, eu não pego um copo de água. Falo assim, se eu estivesse trabalhando e outro, não advogo. Na minha empresa, não. Não advogo. Porque se eu advogar, eles querem que eu faça de graça. E aí, o trabalho que é feito gratuito, as pessoas não valorem. Não. Então, eu acho que é isso. Eu tive que abrir mão. Eu advoguei por cinco anos. Claro que eu sou advogada, claro que a minha OAB está ativa, se você puxar lá, colocar a minha OAB, você vai ver que está ativa, pago a minha OAB. Claro que eu vou voltar a atuar, claro que eu pego, nessa coisa dos contratos, muita coisa, eu decido sozinha, e outras coisas que eu tenho que aprofundar no assunto. Eu tenho que ter o meu advogado, que é o doutor Pitanga, que se aprofunda, que está ali, estudando só direito autoral. Mas é isso, né? É isso, escolhas e... Olha que em 2020, com a pandemia, eu chorava muito quando caiu a ficha. Quando caiu a ficha, uf! Não, quando caiu a ficha que eu tinha, eu tinha aberto mão da minha carreira, da minha vida, do que eu tinha escolhido para mim para fazer outra coisa. Foi na pandemia que caiu essa ficha. Foi na pandemia que caiu essa ficha. Caiu a ficha e eu chorava, chorava assim, toda vez que eu pensava, toda vez que eu pensava que eu era mais uma, eu chorava. E eu falava, puta, né? Me arrependo. Não, não me arrependo. Fiz o que tinha que ser feito, faço o que tem que ser feito, deu tudo certo. Se eu não tivesse feito, as coisas seriam péssimas, seriam ruins, as coisas seriam muito difíceis, principalmente na pandemia. Se eu não tivesse feito isso, como é que meus filhos estariam? Porque as coisas não estavam bem. Entendeu? Fiz o que tinha que ser feito, mas a que preço? A que preço? Aí comecei a chorar. Toda vez que eu lembrava disso, eu chorava, porque eu sou apaixonada pelo direito. Sou apaixonada. Sou apaixonada. Acho que entra um pouquinho do cuidado que você falou. Exato. Entra muito. Valsa lá no que a gente, como a gente se movimenta. E aí, como o universo é, como a gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja, eu ficava chorando, eu chorava, toda vez que eu falava, eu evitava de falar. Não falava. Não falava. Aí, como o universo conspira a seu favor, quando foi o ano passado que eu fui chamada para ser conselheira da UAB. Você foi a primeira mulher, né? Primeira mulher negra. Negra. Primeira mulher preta a ser conselheira da UAB. Da ordem dos advogados de São Paulo, fui a primeira. E aí, fiquei feliz. comselheira da UAB, comselheira da UAB, comselheira da UAB, agora em 2022. Eram 120 advogados e advogadas e representando 333 mil. Gostosos pra caramba. O povo fala, meu Deus. A gente conversava. Advogado. A gente sentava, o povo louco, o povo doido, a gente sentava na frente, porque ficava online no ano passado, a gente sentava na frente do computador às 9 horas da manhã, todo mundo pecava. Falei, mas esse povo é do cão, O povo do demônio. O povo do demônio, isso daí. Sabe, as mulheres assim, penteadas, maquiadas, tinha umas que eu colocava até um lencinho aqui, os advogados, 9 horas da manhã, online, de gravata, de terno, de gravata. Falei, o povo do demônio, quem são vocês? Dormindo no terno, né? Aquela coisa, torna quase pendurada no cabide. A roupa faz parte do negócio. Tem que ser. A roupa faz parte do negócio. Nossa, gente, a gente começou... A gente já falou o tempo inteiro de roupa. Ai, não ia dizer pra ser advogada, não. Às 9 da manhã, o nosso horário é das 9, até às 13 horas, aí parava às 13 horas, pra poder alunçar, voltava às 14, ia ser das 14 às 17. Quem disse que acabava às 17? Não, ia ser 19 e 30, tá acumulada. Falando. Eu falo, mas esse povo é um povo. Fala devagar. Mas eu adoro, eu adoro. adoro, eu adoro esse povo do direito. Eu adoro. Eu adoro as piadas que a gente conta. Só a gente iria. Conta louco aí, piada de advogado. Ah, eu não sei contar nada, mas eu adoro, porque os advogados contam umas piadas que só o advogado iria. O pessoal manda piada. Não, não entendo. Não. O pessoal manda, manda piadinha, manda advogado ver uma coisa engraçada, manda pra mim, no inbox, me chama. Eu deito no chão de ele. Gosto de meme? Nossa, adoro, 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 adoro. Na pandemia, eu fiquei seguindo cachorro, eu me livrei de um monte de gente tóxica. Nossa, é muito bom. Me livrei. Não, eu abri o Instagram, nossa, que é isso? tristeza, oito horas da manhã, nove horas da manhã, não podia ir pra minha empresa, já era difícil, eu já tinha que driblar meu próprio, né, a minha mente. Aí, abri assim, nossa, era discussão, era pau, era não sei o quê, eu falei, não, vou ocultar isso aqui, isso aqui eu não vou ver, vou ocultar, vou ocultar, vou seguir, cachorro, dog, não sei o quê, gato. Boa. Porra que é meu cérebro? Exato. Porra que é meu cérebro? Vou ficar colocando tristeza no meu cérebro? Não vou colocar tristeza no meu cérebro, vou colocar coisa alegre na minha cabeça, pra poder superar essa pandemia. E aí, comecei, tirei um monte de gente triste, eu não podia deixar de seguir, então, o que que eu fazia? Silenciava. Vou colocar no silencio outro ali, mas não tô te seguindo, mas tá no silencio, deixa eu passar. Você viu? eu falei, ai, eu vejo tanta coisa. Adoro. A tristeza, tinha gente que me chamou, falou, Eriel, tá tendo uma discussão assim, sobre a mulher tal, 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 você não vai lá discutir? Eu falo, tá tendo? Pera. Deixa eu ver os comentários. Deixa eu ver, quero que eu vou ver essa discussão. Assim, eu tinha que hackear, eu tenho que hackear meu cérebro, pra fazer coisas pra mim. Eu tenho que fazer isso. Quando você hackeia, você falou das contas que você segue, no Instagram, tem mais algum jeito que você hackeia seu cérebro? Tem, bem difícil. Fala, fala, fala. Não, que faz com que eu tenha que fazer coisas pra mim. É, por exemplo, o NBA foi um jeito, assim, tipo, quando eu percebi que eu estava há quatro anos sem fazer nada pra mim, eu estava há quatro anos trabalhando intensamente. Intensamente sem ser reconhecida por ninguém, assim, tipo, totalmente dedicada, quatro anos. aí eu olhei pra mim assim, falei, porra, eu não vou numa academia, eu mal vou ao ginecologista, eu mal vou ao dentista, eu queria ter, sabe, eu tinha que implantar, fazer dois implantes dentais, mal vou ao dentista, eu não leio, eu não estudo, e fica nesse loop, trabalha, corre, trabalha, corre, eu falei, não, parei com isso aqui. Parei. Viciada, né? Viciada, é igual o celular. É igual o celular, você fala assim, eu não vou abrir o celular na cama, na se ela abre. Mas é, abre, e dorme com ele do lado. Dorme com ele do lado. É. E aí eu falei, vou hackear, vou hackear meu cérebro. Fui lá, fiz tudo currículo, quando eu matriculei no MBA. Quanto custa? Dois mil reais. Por isso. É barreira, né? Os bars, né? É igual. Aí, sábado de manhã, que eu tinha que estudar das oito às dezoito, eu estudo das oito às dezoito. Todo sábado, gente? Não, dois no mês. Aí, ah, vamos pro show, você vai no show na sexta-feira, não vai dar. Não vai dar, vou cuidar de mim, dois mil reais, vai fazer falta. Não vai fazer diferença na minha vida, entendeu? Vou hackear o sistema, vou lá e vou estudar. Então, eu fico me fazendo essas coisas. Academia, né? eu fiquei pagando na academia, não fui. Porque a academia era baratinha, aí não fui na academia. Entendeu? Então, tipo, né? Aí, mudei toda a minha alimentação, parei de comer carne vermelha, eu não como mais carne vermelha, eu mudei a alimentação, levo uma vida mais saudável. e sempre tô tentando, vou na academia, paro, vou na academia, paro, tem que voltar. A academia é sempre assim, né? Mas menina, a gente pega uma certa idade, o músculo sai no ar, a gente engorda respirando, assim. Sai no ar, você toma um vento, o músculo foi embora. Puta merda, eu tinha uma coxa desse tamanho, 120 de pedra, eu tinha uma coxa, você sabe, gigantesca, cadê? Tá com essa coxinha aqui, tá com essa coxinha aqui, né? O bíceps, o saudável, o tríceps, não tem mais nada, porque é assim, Toma um vento ali, o vento bate no cabelo, leva um músculo. Tava junto. Entendeu? Em contrapartida, eu dou uma cinco respirada mais profunda, engordo três, quatro quilos, né? A gente engorda só de respirar, minha filha, só de respirar. Pronto, engorda meio quilo agora. Você não olha aquela coisa. Ai, envelhecer é privilégio. Quem? Quem mesmo? Quem? Quem fala isso é porque ainda tem, sei lá, 80 anos pra ficar velho, Não, que envelhecer é privilégio. Oxe, não acho não. Eu gostava muito bem de quando eu tinha meus 35 anos. Mundo da coxuna. Ixi, inteligente, né? Porque quando você pega essa idade de 35 anos, puta, a mulher vira um... Eu virei um... Uma outra pessoa. Eu vi um mundo de... Sabe? A minha ingenuidade, a minha bondade feminina, ela foi pro espaço. Ela muda. A minha bondade feminina, ela falou assim, eu não quero mais ser boazinha. Eu não quero mais. Acabou. Acabou esse negócio de querer agradar grego, troiano, o tio, a tia, meu irmão, meu filho, meu chefe, a porra toda. Eu peguei 35 anos, eu falei, adeus. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, chupou. Porque a gente tem uma outra inteligência, a gente tem uma outra visão e você tá linda, gostosa, maravilhosa e com uma cabeça incrível. Incrível, você tá maravilhosa. Então, por mim, eu tinha parado nos 35 anos. Minha mãe sempre fala, nossa, nos meus 30, eu tava tão gata. Mas não é nem o corpo, cara, não é nem o corpo, é a genialidade. É o foda-se. No meu caso, eu com 30, com 30 anos, 35 anos, o que me deixou encantada comigo mesmo foi o foda-se. Eu acho que eu tô nesse caminho ainda, o foda-se. Você tá chegando lá também, né? Por isso, eu tô chegando antes de você, mas você tá chegando antes de você. Menina, é uma liberdade, é uma liberdade, assim, tipo, eu acho que se você completou esses 35 anos, 30, 35 anos, sei lá, e você ligou, foda-se, e falou, agora eu vou fazer o que eu tiver vontade de fazer. Ou, se você não fizer, você não vai fazer mais. Vai ficar ali, né, vai ficar ali tentando provar pro chefe que você é incrível, tentando provar pro companheiro ou pra companheira que você é incrível, você vai ficar em prol das pessoas ali. Né, porque eu acho que eu até 30 anos, eu fiquei muito em prol dos outros, assim, muito em prol. Vejo isso, eu me vejo no que você tá falando, assim. Aí depois, eu falei assim, Eliane, no topo da lista. Acabou. E qual foi a reação do povo? Ah, tô magoado comigo até hoje, foda-se. Aí você também para de pensar na reação, né, porque é exatamente isso. Não, porque assim, o ser humano, ele quer que você dê cada vez mais. Se você chega a 7, quer que você chegue a 6. Se você chega a 6, quer que você chegue a 5. Se você fala, deixa que eu lavo a louça, quer que você pegue o prato na mão. Exato. Entendeu? Quer que você pegue o prato na mão. Se você vai no supermercado, quer que você vá na feira, que você vá na farmácia. Se você passa a roupa, quer que você guarde a roupa. Se você guarda a roupa, quer que você dê a roupa na mão e assim sucessivamente. E aí você vai fazendo. Isso eu estou falando de uma forma popular. Mas, genericamente, no todo, no todo é assim. Se você espera uma hora, tudo bem, você pode esperar duas, três. Está tudo bem. Olha, eu não te dei presente hoje, você fala, está tudo bem, eu não queria presente. Mas da próxima vez não vai dar, da outra também não, da outra também não, da outra também não. Porque afinal de contas está tudo bem. Afinal de contas está tudo bem. eu falei assim, olha, eu quero presente sim, ok? Aqui é a consequência. Quero presente sim, quero presente sim, faço questão do meu presente, prova para mim que eu sou importante para você. Prova para mim. Assim como eu estou aqui provando que o meu tempo, entendeu? Prova que eu sou importante. Nossa, Eliane, que mal educada, a pessoa dá presente se quiser, ninguém quer dar presente não. Não quer dar. Porque acha que eu não preciso, porque eu resolvo toda a vida de todo mundo, de todo mundo. Gente, na pandemia, eu vi o peso que eu carrego nas minhas costas. Quantas famílias estavam nas minhas costas? Quantas? Assim, músicos, hold, sabe, um monte de gente, cantor, não só são os quatro, não é só a banda, não são só quatro pessoas. Só aqui hoje nós estamos em 19 pessoas. dessas 19 pessoas, a gente pode contar que são 14 famílias. 14 famílias. Você sabe o que é? 14 famílias. 14 famílias é pagar água, luz, telefone, escola, papapá, duro, remédio. Só aqui, só aqui. Entendeu? Agora, você imagina, fora daqui, tem cinco pessoas. Atrás dessas, são cinco artistas, atrás desses cinco artistas tem um monte de gente. É muito péssimo nas minhas costas e eu não vou querer presente? Quero presente sim. Preciso. Quero sim. Quero sorrir, quero presente, quero flores, quero jantar fora. Entendeu? Quero. Por quê? Quem falou que eu não posso querer? Quem falou que eu tenho que ficar feliz com pouco? Onde está escrito? Onde está escrito? Uma mãe preta tem que ficar feliz com pouco. Nossa, onde está escrito mulher preta tem que ficar feliz com pouco? Isso na minha mente não disse nunca. Exato. Onde está escrito isso? Eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum. Entendeu? Mãe preta tem que ficar feliz com pouco. Não está escrito isso em lugar nenhum. E eu que não vou aproveitar, eu quero. Você vira aí. Eu quero muito. Nossa, que aula onde, né? O que eles estão aqui? Olha, gente, não, de verdade, assim, até eu estou olhando aqui no tempo, a gente está falando exatas duas horas agora. Exato. Exatas duas horas, nesse minuto, daqui a pouco vou abrir a porta ali. Mas eu não quero, eu não gostaria, aliás, vou falar, não quero, não gosto, que eu sei que é uma coisa que você também já falou, as pessoas falam muito, iria, gostaria, convidaria. Não, eu não quero que você saia daqui hoje sem duas coisas. Uma é, você disse, né, cuidado com o que fala, o universo está ouvindo. O que você diria para a menina, Eliane, que lá atrás tinha Pedro Paulo e Ana Carolina, Ana Carolina, né? Sim. O que você diria para ela em relação à vida? Qual é a sua mensagem para a sua criança interior? Minha criança interior deveria ter se dedicado mais a ela mesma, né, não esperar 35 anos, sabe? Para poder falar assim, agora vou eu. Eu cometi esse erro de colocar as outras pessoas e as outras coisas, o interesse das outras pessoas na frente dos meus interesses muitas vezes. E é um caminho sem volta, né? Porque às vezes você pega uma coisa e não tem como voltar, não tem como parar. Eu me planejei para ser empresária do Racionais só por três anos. Me planejei para isso. Eu fiz isso, isso foi planejado. Eu falei, vou ficar três anos e porque eu vou ficar três anos eu vou seguir trabalhando com as duas coisas. E eu trabalhei sete anos na Assembleia e com Racionais. Eu quase surtei, né? Porque são duas coisas muito gigantescas. Gigantescas, tensas, né? Então eu estava trabalhando com Racionais e estava acompanhando um impeachment da Dilma cara a cara ali parando o túmulo indo para Brasília, voltando. Eu estava trabalhando com Racionais e trabalhando, lutando, né? Contra tudo que foi feito com o Lula. Né? Então, eram duas coisas gigantescas, assim. Foram sete anos e meio que eu fiz as duas coisas. Porque eu planejei trabalhar só três anos com Racionais. e aí eu falei eu não vou abrir mão, eu não vou abrir mão de uma coisa que eu gosto. E aí fiquei fazendo as duas coisas. E aí, né? Quando entrou esse governo eu fui exonerada. Eu fui saída. Eu fui saída. Eu não fui, eu falei eu vou sair não. Eu fui exonerada. Eu fui saída. E foi difícil pra mim. Não foi fácil, não. Não foi fácil. Perder o meu lugar com o Lula em branco que não sabe fazer o que eu faço. E que não fez e que não vai fazer, entendeu? Foi bem difícil. Que não deveria estar ali, né? Porque também não é o lugar dele de fala. Não é o lugar dele de fala. Sim. Mas eu falarei isso pra Eliana. Eliana se coloca em primeiro lugar. Que é bem difícil pra mim me colocar em primeiro lugar. Até hoje. Até hoje é bem difícil. pra eu estar aqui eu tive que literalmente trocar foda-se. Falei, olha, cada um sabe o que tem que fazer. Cada um faz o seu e tudo bem. Entendeu? Cada um faz o que tem que fazer e vai lá. Porque é muito importante pra mim estar com as suas mulheres pretas e muito importante. E honra. Isso é uma honra. Isso é uma honra. De verdade. Eu acho que quando a gente a gente começou em outubro, né? Do ano passado que a gente começou a ter essas... E a ter essa roda de conversa, né? Ter o podcast. Mas realmente pra isso, assim. Pra... Pra que a gente trocasse, sabe? E pudesse, de certa forma... Se a gente... Nosso objetivo era assim. Se a gente esperar uma mulher preta acreditar nela, a gente fez o que a gente veio aqui pra fazer, sabe? Mas eu sou essa mulher aí. Então, se a gente fosse perfeita... Eu não sou apredita nela, mas eu acredito também nelas também. Exato. E olha só, a gente pensando, né? Não, a gente vai conseguir trazer e tal. É, mas o que você fez hoje, assim, eu tenho certeza que pras meninas também, porque dá pra ver a agitação. Elas são bem mais quietas do que eu e eu já deixei elas. Deixei elas falando porque eu falei, gente, olha só. Mas é que eu acho assim, o quanto você... Você já nos inspira pelo que a gente já... Eu digo, pelo que a gente sabe da sua história pela internet. Mas sentar aqui com você hoje, te ouvir falando é o que você falou, assim, vamos dominar esses Estados Unidos, entendeu? Tipo, eu não tenho mais nada na mente além de, tipo, tudo o que você tava pensando, por que você não tá fazendo ainda? Sabe? É, é possível. É. É, a gente tem muito medo do não. Sim. E aí, existe a palavrinha resiliência. Existe a palavrinha não. Por que a gente se apega no não e não na resiliência? Você reinventa. Não deu certo por aqui? Vamos por aqui. Sabe? Existe outros caminhos, existem outras coisas possíveis, outras coisas que... Existem outras coisas que nós somos... Que faz parte da nossa vida, né? que faz parte do nosso processo enquanto seres humanos nesse momento aqui. Autoanálise, né? Eu dispensei a minha psiquiatra e falei, eu mesmo faço a minha terapia. Autoanálise. é o cuidado, né? É incrível, né? É, tem que encontrar meios de ter a mente um pouco mais saudável. Mas é fácil? Não, não é fácil. A gente está brincando? É fácil? Não é fácil? Tem que hackear você? Tem que se hackear? Tem, tem que hackear. Tem, né? Porque a gente gosta... Nós somos mulheres, mulheres pretas adoram cuidar. A gente adora cuidar de gente, a gente adora cuidar das pessoas, a gente se sente bem, né? A gente se sente bem fazendo as coisas que a gente faz. E não é pra mudar, pode cuidar, mas se coloca no topo da lista, sabe? A gente gosta de ir no supermercado, tem mulher que gosta de cozinhar, tem mulher que gosta de limpar uma casa, de dar comida na boca. E pode fazer isso e deve fazer isso porque faz bem. Não é pra deixar de fazer. Não é pra deixar porque a gente nasceu, a gente tem na nossa essência essa coisa. De pôr no colo, de fazer uma comida, de fazer uma massagem no pé. Eu gosto de fazer massagem no pé da minha filha, eu faço massagem, eu gosto de levar café na cama pra ela. Eu levo café na cama pra minha filha. Entendeu? Meu filho não mora comigo, ele fica doente. Tô indo aí levar o remédio pra você. Mãe, mas é uma hora da manhã. Eu falei, uma hora da manhã é uma avó de carro. Podia ser uma hora da manhã e eu ia de a pé. Entendeu? Então eu gosto de cuidar. E a gente gosta de cuidar. E é pra seguir cuidando. No entanto, a gente pode fazer as duas coisas. Cuidar das pessoas e cuidar da gente. Então eu tenho que fazer isso. Eu tenho que me hackear pra cuidar de mim. Entendeu? Quando eu não vou fazer as unhas, eu gosto de fazer quando eu vou fazer as unhas manicuras. Eu falo assim, mas Eliane, o que aconteceu? Tá doente? Porque eu tenho que ir lá. Porque me incomoda. Porque eu gosto de fazer. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Fazer as coisas. Você pode muito bem fazer uma mesa bonita pra sua família, pro seu companheiro, pra sua companheira. Ou pôr a comida no prato. Se for uma vez ou outra, ou toda vez não. Porque afoga. Aí é afogado. Não afoga. Pôr a comida no prato, servir. Pode fazer um carinho no pé. Pode fazer o que quiser fazer. Você pode se dar. Pode fazer coisa boa pras pessoas. E a gente tem que seguir fazendo coisas boas pras pessoas. A gente não pode deixar essa energia ruim. As pessoas ficam tentando a gente pra gente colocar o que a gente tem de ruim em nosso pra fora. Eu fico... Olha, hoje... Hoje eu fui tentada. Tem gente que tentou fazer com que eu perdesse meu réu primário. Mas eu não soube. Mas é hoje. Não, mas é hoje que isso vai acontecer. Mas tem gente que tenta. Eu falo, Deus, por favor, me mantém e mantém boa. Porque eu quero seguir. Mas o pessoal provoca a gente. Ajuda a minha a todo momento. Né? Provoca. Provoca. Não é mais eu, né? Que eu tenho consciência. Tenho consciência. Então, e a última pergunta, né? A gente tá aqui infelizmente encerrando. Mas a gente tá encerrando um episódio muito mais que especial. Emocionante, assim mesmo. Inspirador. É uma honra ter você aqui com a gente. Conselheira. Conselheira. Não só da OAB, mas conselheira de vida mesmo. De vida. Porque o que você trouxe aqui hoje pra essa roda de conversa com a gente, assim, é muito mais do que qualquer descrição que eu poderia ter lido ou qualquer entrevista que eu vi sua. Essa roda de conversa hoje que a gente teve. Sentar aqui nesse nosso sopar. A gente tá de cenário novo. A gente nem falou isso. A gente tá de cenário hoje. Mas, assim, o cenário é especial porque a pessoa é especial. Você é assim. A gente que agradece. A gente agradece muito. Super agradecida. Muito. É um prazer enorme estar com vocês, assim. É um presente. Eu acho que já valeu a pena eu ter vindo pros Estados Unidos e me poder ter essa comunicação. Hoje vai poder chorar. Eu tô aqui super bem. Eu tô hoje incomoda. Não chorei nenhum momento hoje. Vai poder chorar. Mas a gente vem atrás de coisas boas, né? E eu sair de casa e pensando exatamente isso. Eu vou viajar tudo isso. Vai ser puxado. Mas eu vou ter bons resultados. Vou encontrar gente boa. Vou encontrar uma mulherada preta lá que vai me dar orgulho. de eu ter... Sabe? Vai ter feito valer a pena. Então, beleza. Eu já posso voltar pro Brasil usando a mulher. Tá vendo? Check. Já conhecia a mulherada que eu tinha que conhecer. É demais isso. Vocês são especiais. Estão aqui num outro país fazendo coisas especiais. Sendo diferente. Ajudando a mulher preta. Ajudando vocês mesmas. E isso é hackear o sistema. Vocês estão hackeando o sistema. Eu acredito que as coisas são difíceis, mas vocês estão no caminho certo. Vamos em frente. Oh, meu Deus. Então, eu vou chorar. Muito bem. A Aís está chorando. A Aís está chorando pela primeira vez. Está vendo? Pronto. Olha, gente. Muito obrigada. Obrigada. Eliane Dias, nossa conselheira. Tentas e Nova York estão de volta, pessoal. Uau! Que bem. Muito obrigada. 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 O próximo que eu vou falar. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto